Fungos de interesse veterinário Fungos utilizam, apresentam aí no caso o organismo Para que os fungos causem a doença Geralmente a imunossupressão É uma deficiência imunológica Que é associada com o fungo Que é um contaminante muitas vezes ambiental Que está presente na pele, está presente no animal Ele causa doenças E hoje o primeiro grupo de fungos que a gente vai ver Que é uma aula até relativamente um pouco mais curta Que são os fungos causadores de doenças cutâneas Especialmente peles chamadas de dermatófitos Não sei se vocês já ouviram falar Os quadros de dermatófitose Tendo uma importância muito maior Em animais, em felinos e caninos Então os fungos de interesse veterinário A gente vai limiar Com forma didática, a gente organiza eles Em dermatófitos São as principais espécies causadoras de doenças Associadas, o próprio mundo já fala No epiderme, no epitélio Como também, daí a gente vai observar os fungos Os principais grupos de fungos Leveduras, como também filamentosos Determinados de micoses subcutâneas E depois os grupos associados Os fungos determinam as micoses sistêmicas Primeira etapa, hoje que a gente vai falar dos dermatófitos A gente vai relembrar também alguns conceitos Que vocês viram na micro geral Aqui é a professora Suzana Dentro das questões de micologia básica Então reprodução sexual dos fungos A caracterização A estrutura de um componente Que seria uma parte dos filamentosos Que é a ifa, que a gente vai falar A gente vai abordar São os fungos filamentosos Começando aí pelos dermatófitos Então dermatófitos Também tem esse nome que abrange Certos fungos Por esse sufixo fito É todo causado por fungos Não sei se vocês já ouviram falar Também existem as dermatofiloses Filoses, daí justamente vem A caracterização de cuja etiologia da doença é bacteriana Fitose, que seria fitos Seria por fungos Pensado a isso Então são grupos de fungos causadores de doenças Dermatológicas Vamos colocar dessa forma Então tem uma importância Um interesse clínico, um interesse veterinário Muito grande Na medicina de pequenos animais Associados a isso Então como característica geral desses grupos A gente vai observar que são compostos por três Importantes gêneros Bactérios fúngicos Que são o tricófito, o dematófito E o micrósporum Todos eles apresentam as mesmas características Então tem uma importância muito grande Que a gente vai falar Que vai variar um pouquinho Que vai diferenciar da forma que a gente vem abordando na microbiologia É que Aqui Ou digamos assim A importância Da microscopia A forma do fungo As características morfológicas do fungo Elas tem um peso muito maior Comparado à bacteriologia Então a gente vai observar que praticamente Que 90% Vamos colocar de 80% a 90% De uma rotina De um protocolo laboratorial Para diagnóstico de fungos Envolve praticamente São informações obtidas por parte da microscopia Então é saber se hífata É ser receptada A coloração Se tem ou não tem Conídeo Se tem macroconídeo Microconídeo E também Principalmente Pelo aspecto do micélio O corpo frutífero Dos fungos Que são os micélios aéreos Então eu sugiro assim Pessoal que tem uma dúvida Lembrar as coisas do micro geral Peguem o material do semestre passado Lá com a professora Suzana Dá uma lida Vão atrás do livro Para dar uma reatualizada Na questão Da micologia básica A questão de reprodução sexual A questão da formação dos esporos Produção, liberação Germinação E tudo mais Que a gente agora vai citar Mas logicamente Se tiver alguma dúvida A gente também responde Tá bom? Então como características gerais Esses grupos de fungos Causadores de problemas dermatológicos São os dermatófitos Todos eles são fungos filamentosos Se a gente relembrar a estrutura De um fungo filamentoso Qual é a característica que se tem no corpo Principalmente que forma esse fungo filamentoso Qual que é a estrutura Que denomina Que classifica esses fungos Como filamentosos Todo mundo lembra? Ifas Então ifas Que são justamente Esses prolongamentos São várias células Que compõem aí Formando esses canalículos Esses tubos De uma forma parecida Um enraizamento No ar Que tem essa característica Filamentosa Então é um organismo Pluricelular E a partir dessas ifas É que elas vão se organizando Formando complexos Mais estruturados Mais envolvendo Com relação a reprodução Que daí Vão chamados de micérios E o micélio Acima da superfície de água Acima do substrato Onde apresenta os copos De reprodução Chamados micérios aéreos Ou copos frutíferos Que aí é que se baseia Na identificação do fungo Tá bom? A gente vai ver isso também Na aula prática Na semana que vem Todos eles são fungos Filamentosos Então aqui A gente já viu Uma característica Importante Da questão das ifas É que todas Essas três espécies Três gêneros Que a gente vai falar Apresentam ifas septadas Tá? E de característica Ialina Todo mundo lembra disso? Tá? Ialina é característica Mais esbranquiçada Tá? Que a gente consegue observar Por meio da coloração Com a potássia Tá? Que é justamente O potássio Que a gente utiliza Para hidroxipotássio Que a gente utiliza Para determinar Para fazer essa impregnação Então a gente consegue Capitar a coloração E a gente consegue Identificar a morfologia Tá? Por esse ali Por serem ialinos Tá? Nessa questão aí Tá bom? Então Como característica geral Por isso eles são Classificados dessa forma Eles colonizam Estrato córneo E pelos O que significa Estrato córneo Justamente Tecido que você tem Deposição De que material Protege Uma rica Camada de proteína Mas chamada de Que está na pele E chifres Com o próprio Estrato córneo Então é uma forma É o que? Queratina Tá? Então o substrato No qual esses fungos Utilizam Para degradação E aquisição De material Para energia Para a Ação celular Desses fungos É justamente o que? A queratina Então onde houver Queratina Que você tem Essa manutenção Então são Fungos Espécies Gêneros aí Que colonizam Estrato córneo Então justamente Na pele Então tecido cutâneo Justamente Queratinizado Então a pele Também Associado também A pelos É justamente O que a bactéria Bactéria Justamente o que o fungo Precisa Para onde ele sintetiza Ele retira Todo o material Genético Do seu metabolismo Tá? Então parte desse Substrato De queratina O extrato córneo A presença de pelos É o material Mais que suficiente Para a colonização Dessas espécies Fúngicas Tá? Então isso os torna Praticamente Presentes Tá? No organismo animal Em decorrência Pela grande presença Que são de folículos pilosos Pelo extrato córneo Para ser diversificado Que se tem E além disso Muitos não sabem Ou não tem a proteção Mas por apresentar Eles não são Chamados Microorganismos Dependentes Ou espécie Dependentes O que isso significa? Né? Micróporum Tricófito Epidemófito Que a gente vai falar Que são as três espécies De fungos Tá? Eles não são Por exemplo Colonizam somente bovinos Somente cães Somente felinos Tá? São inclusive Considerados Microorganismos Zoonóticos Tá? E podem ser transmitidos Também para o ser humano Então quando vocês abordarem Animais Seja no estágio Como futuros profissionais Vecendo nas clínicas Veterinárias E diante Tá? Abordarem de maneira Se protegendo também Luvas Tá? Impedindo Por quê? Micróporum Principalmente Tá? É o mais patogênico E pode causar também Lesões em pele Tá? De próprios seres humanos Como também Cabelo Pelos Pode determinar aí Também uma degradação E causar Dormatopatia Também em seres humanos Tá? Pode estar associados Então a importância clínica Ela é muito mais Restrita Não restrita Especificamente 100% da casuística Mas O foco maior Da importância Na medicina veterinária Se dá na clínica médica De pequenos animais De animais de companhia Especialmente cães Principalmente Pelo conceito estético Pelo problema Que se dá em pele Em pelos Então a formação De queda de pelo Você tem uma área Que fica muito mais Edemaciada Você tem um processo Aqui de hiperkeratose Que é uma forma De resposta natural Do próprio organismo Tentativa de Limitar Uma forma de Combater O problema Então fica um processo Mais estético Mas O grande problema disso É que está associado A uma condição Fisiológica Que é A imunodepressão É uma imunossupressão Melhor dizendo Então animais Que são facilmente Acometidos por doenças Principalmente por dermatófitos Ele tem Geralmente Um problema Desfuncional Relacionado ao seu sistema imune Então os chamados Patógenos Oportunistas No caso desses fungos A maior parte dos fungos Em decorrência dos quadros De imunossupressão Tá Isso Eles utilizam Eles secretam substâncias Que vão degradar Não só a queratina Mas também pelos Tá Degradam todo esse material E absorvem Tá Então forma de colonização Dependente desse substrato Tá bom Mas logicamente Você não tem Deposição só De queratina Você tem também Gorduras Lipídios Tem uma série De outros Fatores ali Tá Exatamente isso Então a potência clínica Ela se restringe Praticamente aí Dentro Da Clínica médica De animais de companhia Tá bom Ah professor Tem muita coisa nova Associada Aos dermatófitos Não Tá Digamos assim Não é Um dos Das áreas Mais estudadas Da microbiologia Porque já é Muito bem conhecida O que tem Bastante estudo Com relação A área de micologia É com relação Aos antifúngicos Então terapia Para esse tipo De enfermidade Tá Então tanto é Que a gente vai ver De fogo Você não tem Tanta variabilidade genética Que a gente vem falando De bactérias Sorotipos Uma vália de distinção Especialmente Os filamentosos Tá Então a importância Principalmente Associa aqui É outro ponto importante A gente vai observar É o papel Muitas deles Tem característica regional Por quê? Porque os fungos Como todos aqui sabem Já viram Eles demandam De características Muito mais De exigências Muito mais ambientais Do que propriamente Nutricional Né Então dadas As condições principais Para a sobrevivência De fungos No ambiente É a umidade Né Então obviamente Isso tem características Regionais A gente acaba comparando Brincando Por exemplo De uma área Onde você tem alta umidade Comparar por exemplo Aquele região Que é areia Onde se concentra Mais umidade Do que comparar O sertão do estado Né Então obviamente A casuística De doenças Associadas a fungos Aqui É muito maior Comparada A uma doença Que seria Num caráter Num ambiente Onde mais árido Mais seco De menor Umidade Então isso tem Populações de distinções Regionais também Associadas a isso Pois bem Então dessa forma O ambiente Ao contrário Que a gente vai ver Na virologia Ele já tem um papel De manutenção Do micro-organismo Então os fungos Principalmente os dermatófilos Eles são altamente Resistentes No ambiente Em decorrência Da sua parede celular Da forma Como facilmente Colonizam De eles não serem Altamente exigentes Nutricionalmente Dentro que os ambientes Se o ambiente Assim permitir A sobrevivência deles Então muito Da situação Da resistência No ambiente O fungo Ele está presente No ambiente Está presente ali E entra em contato Esporadicamente Ou mesmo Frequente Dependendo da carga Fúngica No ambiente Com o animal Então o animal Muitas vezes Se ele tem Digamos assim Um aspecto Imunocompetente O status fisiológico Dele é perfeito Um animal bem nutrido Bem de condicionamento No físico O condicionamento Também é associado A imunologia Ao sistema imune É competente Dificilmente Ele tem uma infecção Por fungo Mas isso não significa Que ele não abrigue Um fungo Por exemplo Na pele Ele pode abrigar Mas isso fazendo parte O que? Dessa própria microbiota dele Então entra o que? Em contato Você tem o que? Um contato Mas de maneira Harmoniosa Em equilíbrio Com a resposta imune Em equilíbrio Com a barreira natural Da pele Quando você Cai Queda Dessa resposta imune Vai fazer com que Ocorra o que? Uma superpopulação Uma ou Uma aumenta Despopulação De fungos E assim você tem Um desequilíbrio Nessa cadeia Aí você tem Um problema de doença Tá? Está associado a isso Uma das características Que é o que causa O problema Dessas doenças Dematófitos É o resto Os produtos do metabolismo Que determinam Uma inflamação Bastante grave Tá? Então o local Onde esses fungos Apresentam Caso sejam Locais mais expostos Livres Por exemplo De uma barreira natural Tá? Determinam Inflamações Que podem Determinar Um processo Que vocês vão ver Lá na imunologia Chamado de Hipersensibilidade Tá? Ou se já viram Mas acho que ainda não É? Começou? É? Hipersensibilidade tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Vocês vão ver isso Tá? No caso aqui Pode ter Tanta hipersensibilidade Tipo 1 Como tipo 4 Né? É imediata Ou tardia Tá? Isso vocês vão ver aqui Pode estar associado Então animais Que muitas vezes São hipersensíveis A fungos Ou infecções fúngicas Toda vez que ele Entrar em contato De novo com o fungo E tiver um déficit Imunológico No qual permite Com que o fungo Colonize esse extrato Colonize a pele Desse animal A tendência é que A inflamação No seguinte Seja cada vez pior Na decorrência Dessa hipersensibilidade Também Tá? Então é um problema O que? Recorrente dentro Da clínica médica Tá? Animais que geralmente Tendem Recidivas De problemas De pele Com relação A dermatofitose Tá? São animais que vão Ter esse quadro Ao longo de toda a vida Principalmente Em decorrência Desse processo De persistibilidade Que o fungo causa Tá? Obviamente aí Tem um papel Bastante importante Tá bom? A gente Por exemplo Só pra citar Um parâmetro clínico Que a gente chama De período de incubação Todo mundo já ouviu Falar disso? Né? Justamente Quando o animal Entra e contata A entrada do fungo Do micro-organismo No animal Até a manifestação De sinais clínicos Então a gente pode Observar aqui Que é altamente variável Em torno de 7 Até 30 dias Pra que comece Primeiro os sinais clínicos Serem apresentados O que que pode Que você tem Um sinal clínico Aqui apresentando De forma mais rápida De 7 dias Uma semana Até um mês depois Varia por quê? Alguém sabe? O animal imunos Deprimido O período de incubação É mais lento Ou mais rápido? Mais rápido Né? Então o fungo Ele tem menos obstáculo Pra que ele seja implantado A infecção E determina a doença Tá? Já um animal Com estado imunológico Adequado Estado fisiológico Adequado Ele vai ter o que? Geralmente o período De incubação Mais longo Tá? Pra que o fungo Ele tenha mais tempo Ele se ebular Essas defesas do organismo Pra implantar uma infecção Tá? Mente associado a isso Então varia muito Conforme também O período A espécie animal envolvida E a localidade Que a gente já falou Por questões geográficas Né? Então tudo isso daqui Associa geralmente Dá uma importância regional Pra doenças Tá? Então é muito comum Não sei se vocês já ouviram Falando Pessoal que mais acompanha A clínica médica E de pequenos animais Principalmente felinos Há um surto De chamado Esporotricose Vocês vão falar Principalmente no Rio de Janeiro Né? Tá tendo Esporotrix Que é uma levedura A gente vai falar disso Dela na aula que vem Tá? Então o que que determina Essa característica De principalmente o estado Principalmente a cidade Do Rio de Janeiro Apresentar um surto Né? Um grande caso Aumentando uma incidência Muito alta Por doença Em parte desse fungo Né? Uma levedura Que causa um problema sistêmico Tá? Grave Geralmente fatal Para o animal É uma característica regional Por quê? Porque envolve Que eu falei pra vocês Características climáticas Da região Também Primeiro A alta densidade A alta densidade Populacional Também de gatos Né? Você diz que o Rio de Janeiro É uma das cidades Que mais se apresentam gatos Que gatos Tem o maior número Quase chega ao mesmo número Tá? De cães Por exemplo Dentro de uma residência Tá? Gatos estão próximos a isso Então a população Muito maior de gatos Consequentemente facilita A transmissão Né? Com isso Então Então espécie envolvida Tá agindo aqui E o período Né? Principalmente Que dá condições Do fungo sobreviver Inclusive no ambiente Tá? Isso tem uma condição Bastante específica também Já que o período chuvou É um período mais Que determina mais tempo A manutenção do fungo No ambiente Então tudo isso Acaba determinando Por exemplo Que se casos Por ou tricose Tem a maior importância Lá na cidade De Rio de Janeiro Por exemplo Comparado Vamos colocar João Pessoa Por exemplo Que também tem casos Mas bem imenso Tá? Tudo bem? Então essa é a importância Regional Tudo bem pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Então agora a gente vai falar Dos gêneros De maior importância Claro Isso Exatamente É justamente a questão Das substâncias Enzimas Que ele libera Para degradar O substrato Para poder digerir Aquele local Que ele está Para poder absorver Os nutrientes Então aquilo ali Realmente que vai tendo Degradação da ptéria Vai ter degradação Da superfície Do queratinóstice E toda a questão Do tecido cutâneo Vai sendo fragmentado Destruído também Tá? Essa liberação Para correr Essa ingestão Da parte Incorporação Desse material Dos substâncias Necessárias Para o seu metabolismo Tá bom? Bom E aqui eu apresento Para vocês Os três gêneros De importância veterinária Classificados Dentro do grupo Dos dermatófitos Tá? Lógico Até coloquei em destaque Esses dois primeiros O tricófiton E o micrósporum Tá? São as duas espécies Que a gente vai abordar mais Sendo o epidermófiton Esse último aqui É algo Isso também não é Um consenso Entre vários autores Vários micologistas Tá? Mas muitos consideram O epidermófiton É um micro-organismo Digamos assim Que tenha uma simbiose Tá? Ou que não sejam Patogênicos também Estão associados Então a importância clínica O epidermófiton Causador mesmo De uma doença De importância Dentro da medicina veterinária É o que muitos autores excluem Tá? Mas ele já foi associado Em infecções originadas Por tricófiton Ou micrósporum Então é um agente Que está presente também Na pele E dependendo do grau De imunossupressão Ele pode Utilizar essa questão Esse cenário Para causar uma doença também Tá? Então muitos consideram Comparado com a patogenicidade Desses dois primeiros gêneros Aqui O epidermófiton É uma patogenicidade Bem mais reduzida Tá? Com certeza Tá bom? Então dessa forma A gente vai falar Que as crianças Tricófiton Relembra o que? Pelos Né? Fiton Né? Fito Finalmente por ser fungo Então está associado A o que? É uma espécie de fungo Que coloniza Regiões Compeno Pelos Tá? E utiliza A grande parte de pelos Também tem o extrato Cônio Para seu substrato Tá bom? Entre as espécies De tricófiton A principal É a chamada Tricófiton Mentagrofitis Ou mentagrofitis Como vocês preferirem Tá? O tricófiton Mentagrofitis É justamente Aqueles Onde você tem Uma ampla Disseminação Na população E roedores E coelhos São os reservatórios Naturais Tá? Mas isso não significa Que eles também Não são infectados São Mas sempre lembrando O caráter oportunista Tá? Tricófiton Mentagrofitis É um dos principais Problemas de contaminação Em biotérios Por exemplo Tá? Então não sei se alguém Aqui já visitou Biotérios Biomais Que são mantidos Os cobais E por aí em diante Eles tem um controle Muito grande Na entrada de pessoas Entradas Lavagem De equipamentos Que vão ser feitos No recolhimento Desses animais Em decorrência Do tricófiton Tá? Porque no caso Para cobais Camundongos Cobais em geral Eles são muito mais Patogênicos Tá? Porque já são Animais Digamos assim Mais selecionados Ou menos resistentes A infecções Ao contrário De roedores Que são os presentes Tanto selvagem Como também Urbanos Tá? As pragas Consideradas como praga urbana Que já são mais resistentes Tá bom? Mas coelhos Dentro da cunicultura O tricófito O tricófito Também é um importante Agente infeccioso Isso Exatamente Tá? Causa um problema grave Começa a criar escamas Uma série de problemas Bem Que acometa Inclusive ganha de peso Tem um problema muito grave Isso Que vai formando Como se fosse Umas verrugas Ou bem Umas escamas Inclusive na pata Também Tá? A gente vai mostrar aqui Tá bom? É Isso aqui é uma irritação Com relação aqui Tá? E aqui você tem a presença A perda de pelos Então tricófito Por quê? Que isso alimenta Então você alimenta Um prato de pelos Vou colocar dessa forma Tá? Então você tem aqui Muitasias de sinais clínicos Que você observa Do tricófito Como os próprios dermatófitos É regiões sem pelo Queda de pelo E inflamação Naquela região Tá? A gente vai mostrar Mas cães e gatos São os principais também Tá? Então tem importância Na clínica médica De pequenos e mais Em decorrência Do grau De lesão De inflamação cutânea Que eles determinam Tá bom? E o sinal clínico comum Para todos os dermatófitos É essa queda de pelo Essa inflamação Né? Que muitas vezes Você nota Uma área Com 100 pelos Bastante avermelhada Né? E perêmica Em decorrência Da inflamação Que o fungo causa Tá? Qual que é a tendência De um processo Mais crônico Disso daqui É tornar o que? A pele mais enegrecida Vai ficando mais escura Formando placas Né? Uma pele mais grossa Simplesmente Por ser uma defesa Natural do epitélio Onde vai depositando Cada vez mais queratina Na tentativa de barrar De proteger Aquela pele Tá? Que no caso A gente tem um processo De hiperqueratose Que fica mais enegrecida Tá? Se fosse por esse tipo De lesão E todo cuidado É pouco também Que no próprio ser humano É considerado uma zoonose Tá? Então o contato Com animais Que apresentam De dematopatias Você tem que fazer Todo um cuidado Só pra não carrear Também o micro-organismo E logicamente Pra não passar Pra um outro paciente Também Tá? Esse cuidado A ser feito aqui Tá bom? Isso mais Mas da parte De pequenos animais O tricófito Aumenta agrófites Tá? Existe o tricófito O verrucoso Que aí no caso Em bovinos Mas é muito raro Disso aqui Vocês observarem Tá? O tricófito O verrucoso Ele causa Muito mais Doença O caso De lesão Tem mais importância Em animais jovens Por quê? Por apresentarem Um sistema imune Mais deprimido Tá? Apresentarem Um abaixo Um sistema imune E muitos associam A criação intensiva De animais E a criação intensiva É a maior densidade Populacional Comparado Associado A uma extensão de corte Por exemplo Que é muito mais distribuída A população Em determinada área Então por exemplo Criações de leite É um sistema Criação mais intensiva Onde a lida de área Se aglomera mais animais Isso facilita A transmissão também Tá? Muito mais importante Em bovinos Mas ovinos e caprinos Também são susceptíveis Ao tricófito O verrucoso Tá? É outra espécie Cometendo mais animais De produção Especialmente em bovinos Tá bom? Mas dificilmente Vocês vão observar Não tem assim Tanta importância clínica Igual que seria O mentagrófites Para pequenos animais Tá? Mas tá na literatura E já tem casos sim No Brasil Mas são esporádicos Não é muito frequente Também Tá bom? Aqui para bovinos Existe uma espécie Tricófito Equinum Que é Obviamente o nome Já falando Mas propício A infecções Em equinos O sinal clínico É o mesmo Pessoal Tá? Vocês conseguem observar Aí uma área De queda de pelo A formação De áreas mais grossas Devido a hiperqueratose É a mesma coisa Aqui Então lesões Queda de pelo Formação de uma hiperqueratose Como se fosse crostas Hiperqueratose Uma alta deposição De queratina Naquele tecido Que está Constantemente sendo Processo inflamatório Pela presença do fundo Ok? Tudo bem? Dúvidas? Não Mortalidade de doença fúrgica É zero O dematófito É praticamente nulo Tratamento geralmente É tópico Você faz com Ou pomada Ou banhos Tá? Cetoconazol É o princípio ativo É o mais O que é o utilizamento Em micose cutânea Para pele Mesmo em ser humano Ele é Geralmente Não tem tanta resistência Então pomada Sabonete Dependendo da situação Se você tem já Uma disseminação Muito grande Do fungo No organismo animal Você tem comprimido A apresentação Comprimido Mas cetoconazol Geralmente é o suficiente Para dermatófito Não tem problema Então Até uma pergunta De vocês O Helder falou Bem a questão Da mortalidade É diferente Quando a gente fala Das bacterioses Quando a gente vai falar Das viroses O grau de mortalidade Comparado As doenças fúngicas Principalmente tópicas Que é o caso A dermatófito É nulo praticamente Mesmo animal Altamente imunodeprimido Dificilmente Você tem mortalidade Associada Exclusivamente A causa fúngica O que você pode ter Muitas vezes É a associação Por infecção bacteriana Infecção viral Que aí Dá uma severidade Maior Para o caso Mas envolvendo Tricófito Micrófono Mortalidade Praticamente zero Diferente Do que a gente Vai ver Na outra aula Que já são As micoses Subcutâneas E as micoses Sistêmicas Que aí É um problema Muito mais grave Causada por fogos Principalmente Leveduras Tá As sedas aí Tá bem pessoal Tá Então aqui Já falo pra vocês Seria um grande Diferencial Pra metodologia Diagnóstica A gente vai entrar agora Falar de crescimento Falar de cultivo Características de cultura E por diante Tá É que Na micologia A gente utiliza Como base Falo novamente De 80 a 90% De protocolo É microscopia É a gente analisar Ver Morfologia Tá Principalmente De micélio aéreo Principalmente De corpo frutífero Tá É a presença Onde você tem A unidade relacionada A reprodução Dos fungos Os fungos Filamentosos Como o tricófito Aqui no caso A gente vai observar Grandes estruturas Chamadas de Macroconídeos E as pequenas estruturas Chamadas de Microconídeos Tá Conídeo O que que é Conídeo Todo mundo já ouviu falar Na micro geral Pelo menos Acredito que sim Né Nada mais é Do que um esporo Fúngico Cuja reprodução É assexuada Né Então Conídeo Como se fosse Um esporo Que é liberado Desse fungo Que quando cai Em outro substrato Ele tem propriedade Dele mesmo Germinar e produzir Um novo Fungo filamentoso Tá Então o que a gente Tá vendo Nessa figura Aqui Uma grande quantidade De microconídeos Estão vendo Essas bolinhas Pequenas Aqui Aqui a gente Tem uma ifa Estão vendo Esses cortes Aqui Mais esbranquiçados Na ifa São septos Né Então uma ifa Septada Aqui Corado Por azul De metileno Tá E a gente Observa Esses corpos Maiores Chamados De macroconídeos Tá Qual que é a diferença Do macro Pro microconídeo É o desenvolvimento O microconídeo Geralmente Ele vai se tornar O macroconídeo Tá Então a evolução Normal de macroconídeos Tanto é que Você pode observar Aqui já mais Entrando aqui Um momento Aumentando O tamanho Formando esses Macroconídeos Aqui Que é justamente A forma infectante Do fungo É o macroconídeo Certo São esses macroconídeos Que são liberados Pelo ar Entram em contato Com superfícies Que acabam transmitindo Para outro animal E colonizando Esse outro animal Tá bom A partir desses macroconídeos É que ocorre a germinação E a formação Do novo fungo Desde que tenha O substrato ali Para ele se desenvolver Tudo bem? Certo? Então dessa forma A gente consegue observar Bom Cultura Tá A gente está observando Aí duas fotos E esse é Um padrão Que a gente utiliza Na micologia O que difere De uma cultura bacteriana Tá No exame Para cultivo Isolamento bacteriano A gente baseia Em informações De cultura Com base No aumento Do tamanho Da colônia Na característica Se é brilhosa Se ela é opaca Se ela é branca Se ela tem pigmentação Ou não Não era isso? Se tinha gradiente De hemólise Dependendo do grau De hemólise Tudo isso é informação Associada bacteriana Quando a gente trata De uma colônia O fungo filamentoso Obviamente A característica Da colônia Ela já era Essa característica Rizóide O que significa isso? Como se fosse a formação Do enraizamento Do ágar Então aqui nessa foto À esquerda A gente está observando A placa de Petri Com o ágar De cabeça para baixo Que seria a parte Do ágar A gente está observando Embaixo do ágar Que é onde você tem A formação Do micélio É um aglomerado De hifas Que vão enraizando Nesse ágar A fim de Ter aquisição De substrato Nessa foto À direita A gente já tem A parte aérea Do fungo Onde a gente já Observe Uma característica De pigmentação Esverdeada Então aqui Qual que é a diferença Desse micélio Aqui para esse daqui Nessa parte Esverdeada Onde está presente O que? Os corpos frutíferos Onde tem os esporos Onde estão presentes Aqui Os macro E microconídeos Que apresentam Pigmentação Esverdeada Então ao analisar Uma cultura fúngica A gente observa A parte de micélio No ágaro O enraizamento De coloração Ialina Que eu falei para vocês Esbranquiçada Então as hifas São esbranquiçadas E os corpos frutíferos São o que? Pigmentados Tá certo? Então a gente tem que analisar A parte do micélio Dentro do ágaro O caráter de corrisoide Que a gente está vendo aqui Ialina E também a parte aérea Tá bom? Só que Só essa informação A gente não consegue Chegar a lugar nenhum A gente não consegue Identificar nem mesmo A espécie Tá? Também mesmo O gênero Perdão Tá bom? O que é necessário A gente fazer aqui Para a identificação De um fungo Tá? A gente vai coletar A parte aérea Do micélio É justamente Identificar a morfologia Do corpo frutífero Tá? Desse fungo aqui Antes da gente Mostrar para vocês Gente Pelo amor de Deus Está aparecendo Porta de botecos Daqui Vai Se quem quiser ir embora Vai Fica sambando Dessa forma Aqui não Tá? Pelo amor de Deus Vai lá Pode ir Agora Sobrou para mim Meu Deus do céu Vai lá Diga É importante Você vai juntando Informações Do mesmo jeito Só que a gente vai Chegar só no gênero Quando a gente fizer Análise Na parte aérea Aqui Mais microscópica Daí Tá? Porque essa característica Esverdeada Com fundo A parte de micélio A inserida no águia De forma ialina É característica comum Para muitos outros Fungos lamentosos Tá? O que vai diferenciar É quando a gente obter Essa visualização Em microscópio É isso daqui Que a gente fecha O diagnóstico Praticamente Do gênero ainda Tá? Pois não A maior parte São patógenos evidentes Aí você perguntou? Não vi direito Causam? Isso São patógenos Evidentes Como eu falei Falando do esporotrix Tem o criptococcus Tá? Neofomas Que é causada Dora de Micose sistêmica Importante De alta mortalidade Também Tá? Leveduras Aqui a gente está falando Sofimamente Fungos filamentosos Que compõem Esses dermatófitos Mas problemas de pele Associados a leveduras É muito pouco Por quê? Porque é um ambiente Mais inóspito Para a levedura Por serem organismos Unicelulares Eles têm maior demanda Com relação A aspecto nutricional Então o ambiente É menos favorável Para leveduras Então tanto é Que as formas De contato De transmissão Geralmente De leveduras Eles não estão presentes Muito no ambiente E sim O contato direto De um animal Afectado Para um animal Septível Para que o ambiente Não exerça O papel de influenciar A sobrevivência Desse fungo Dessa levedura Daí geralmente É parte interna É espaço Suricutâneo Ou de mucosas Que daí Mucosa oral Mucosa genital Por exemplo De fatores Daí você tem Uma caseira Geralmente as infecções Sistêmicas Casadas por leveduras Você tem Uma mortalidade Muito maior Porque daí Não se baseia Somente na questão De imunossupressão E sim Pelo microbrilho Tem uma alta Patogenicidade Também O criptococos É um dos principais Eu vou avisar A alta mortalidade Também A gente vai falar Na aula que vem Então por exemplo Ué Já foi para o tricópio Acho que eu pulei Um slide aqui Acho que eu vou Organizei para todos Porque o meio de cultura É a mesma Sim, sim Esquece Perdão Voltando Então a cultura A gente vai analisar Isso daqui E depois A gente vai ver A parte de bacterioscopia Sempre lembrando A gente está falando De um grupo de fungos Classificados Que tem as mesmas Características gerais De serem filamentosos E apresentarem-se Na microscopia Com características Bastante semelhantes Então quando a gente Evidencia A boda Um animal Que tem lesões Vou pegar aqui Em áreas Sem pelo Com hiperqueratose Geralmente locais Mas que podem ser Multifocais Espalhados Por todo o corpo Do animal Isso é um quadro Que você já suspeita De dermatofitose Um caldo De fungo Que pode ser causado Tanto pelo Tricófito Que a gente acabou De falar Como também Pelo micróspero Então a suspeita É dematofitose O que você vai chegar Agora É saber de quais Essas duas Dois gêneros É o que está Determinando O problema No animal Certo? É isso que a gente vai falar Por isso que eu deixei no final Porque o meio de cultura A cultura São muito semelhantes O que vai distinguir Um e outro É a análise microscópica Por isso que eu vou listar Agora que eu lembrei Eu remodelei a aula Para abordar elas Uma característica das duas Ao mesmo tempo Que a gente consegue Diferenciar mais fácil Por isso que a gente vai falar De diagnóstico Depois Tá bom? Bom O micróspero Principalmente o micróspero Canis Ele é o dematófito Mais encontrado Em populações De cães E gatos É muito comum Tanto é Que você vai encontrar De material De dematofitose O que Digamos assim Em 70% do material Trata-se o micróspero Como sendo O único Praticamente Agente causador De dematofitose Especialmente em cães Tá? Micróspero Ele tem uma patogenicidade Maior Mais intensa Comparado ao tricófito Mas também São classificados Como patógenos oportunistas Tá? Há alguns autores Alguns livros Ou até mesmo Clínicos Que evidenciam Que micróspero Ele deixa de ser O patógeno oportunista Quando Esse patógeno Ele vem acompanhando O animal Desde o nascimento Que é justamente Onde ele entra em contato Com esses fungos Tá? Então a manca dela Apresenta o fungo O animal Ao mamar Procede durante o período De amamentação Ele vai ter o que? Como lactente Ele vai entrar em contato Direto com a pele Da mãe E é nesse contato Com a pele Da mãe Ao mamar Ali que você vai ter Que é a primeira Colonização de fungo No animal Tá? Não só fungo Como também Outros leveduras Que uma das mais conhecidas Vocês já ouviram falar É a malassésia Tá? Que também é outra Causadora de problemas Dermatológicos Também importante Bastante frequente Também na clínica Médica de animais De companhia Tá? Pois não? Eu poderia dizer que o fungo Frente a isso O que que já tem presente Na pele do animal Digamos nesse caso Fungo Você também tem Bactérias Tá? Geralmente O que é uma população Maior do patógeno É que começa A deteriorar Aquele tecido Destruir aquele tecido E o que que vai junto Com o tecido A própria barreira natural Uma camada oleosa Quer dizer Queratina E tudo mais Frente a isso Fica uma porta de entrada Uma porta aberta Praticamente Para outros agentes Que são mais patogênicos Mas que até então Que o animal consegue O que? Impedir a ação Porque você tem Uma barreira natural Que estava funcionando Perfeitamente Só que com a ação Do fungo E decorrência De um estado Do animal imunossupressivo Fica uma porta aberta Então ali você pode Ter infecção bacteriana E realmente acontece É a mesma questão Por exemplo Uma infecção Se tem uma gripe Onde colocarem gripe Um resfriado Causado por um vírus Pouco patógeno Que dura dois dias Se você não tomar cuidado Se é resfriado Para evoluir Para uma gripe Porque decorrência Pela lesão Que já vai causando No trato respiratório É a mesma questão Dos fungos Se você não trata Esse animal Vai tendo uma recidiva A tendência é o que? Você tem uma colonização Bacteriana maior Em decorrência Pela lesão Que você tem ali Então a porta de entrada É muito maior É uma característica É uma oportunidade Para outros patógenos Por isso a gente fala De infecções sanitárias Ou oportunistas Em decorrência Dessa infecção de fungo Ele pode ser Um fator Que predispõe A outra doença Sim Tá Vou falar Que é justamente A outra tendência Uma discussão Com relação ao micróspero A maior parte dos livros Se a gente for observar Eles juntam Todos os dermatófitos Como grupo De patógenos oportunistas Somente casos De desidratação Que eu falei De status nutricional De infecções Que podem causar Podem ainda Causar uma doença Tá Demanda também A carga infectante Também no animal No entanto Alguns estudos Clínicos Que foram feitos Já desde a década De 90 Mostram que O micróspero Ele já tem Uma patogenicidade Maior Comparada A tricófito E epidermófito Que fazem Com que esse Agente Não seja classificado Mais como patógeno Oportunista Mas sim Evidente Só que Se a gente for Observar Uma definição De patógeno Evidente O que é? É um patógeno Que consegue Bular Mesmo no ambiente Num animal Imunocompetente Consegue Bular Todas as defesas E instalar E propiciar Uma infecção Causando destruição E também Transmissão Dele mesmo Só que aqui Você não tem isso É necessário Que tenha Um fator Que predisponha Para que o micróspero Colonize E comece A degradar Também o tecido Tá Então Muitos Que tem Nessa 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 discussão É que Algum material Você vai encontrar Micróspero Como patógeno Opportunista Outros Como patógeno Evidente Só que Como é o mais comum Dentro da clínica médica De pequenos animais O gênero Micróspero Tá Isso faz com que você tenha Uma prevalência muito alta Do fungo Então isso leva A ter uma ideia Por parte do clínico Veterinário Que o micróspero Ele é um patógeno Evidente Sem qualquer Necessidade de usufruir Por exemplo De uma imunossupressão Mas não Tá O micróspero Parte de todo Dematófito É considerado sim Digo isso Com o pneu Também Como microbiologista De um patógeno Oportunista Tá Tanto é que existem Cães Geralmente Quais são os cães Colocar por exemplo Que são mais predispostos Desse tipo Ou animais muito jovens Ou animais mais velhos Por quê? Pela questão da imunidade Você tem uma imunição Mais imunodeficiente Comparado ao animal Adulto O animal Também com relação Com condição corporal Inclusive Há padrões raciais Mais predispostos Também à infecção Raças mais puras Tem muito maior predisposição Dependendo da quantidade De pelos também Tem toda essa questão também Se apresenta pelos Agora eu vou lembrar o tema Por favor Os amantes de cães Não me fiquem bravos Por exemplo Que tem um pelo Muito próximo do outro Tem uma classificação Não sei Não tem que falar Se sim, tecnia e tudo mais Mas não lembro Se alguém lembrar Vocês me falam Tá bom? Mas por exemplo Cães e raça Labrador Por exemplo Então há uma O que? É uma barreira natural Dos pelos Para impedem A colonização desse fumo Já tem cães Por exemplo Que são os Estou falando gente Preciso dar mais cão Lhazapso Por exemplo Lhazapso Shih Tzu Que tem um pelo Mais alongado Onde os folículos pilosos Não são tão próximos Tá? Então isso facilita A colonização também Outra questão também É o tamanho do pelo Por quê? Porque cria uma área Onde a condição ambiental Próxima à pele do animal Mantenha a temperatura Mais constante Isolamento térmico Então isso facilita A propagação de fungos Quer um cão Quem for clínico Aqui de pequenos animais Vai ser a galinha Dos ovos de ouro Vocês vão me desculpar Por favor gente Quem ama cachorro Eu também amo cachorro Eu sou um sem raça Decor Tá? É o Tudo enrugado Olha lá Como chama? Sharpei 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 se não for bem cuidado Ele vai ser a galinha Dos ovos de ouro Da clínica Quem for para a clínica Média de pequenos animais Por quê? Toda aquela dobra Quando você tem Cria um ambiente favorável Para a formação de fungo Para a manutenção de fungo Porque ele limita Luz solar Perda de umidade Então é ali onde você tem Colonização bacteriana E colonização fungica Então se não for bem higienizada Aquela área e tudo mais Você sempre vai ter recidiva De problema com dermatolopatia A raça Padrões iniciais Cães de pelo culto Onde apresentam Filiquilosos muito próximos Eles são mais resistentes Depois de ser um ambiente Menos favorável Para a propagação de fungo Tá? É isso Tá bom? Mas não esqueçam de gatos também Não é porque chama micróspora Um cane Isso é que a gente não vai ter A questão dos cães Também Pele mais clara Isso Mais acceptível também E esse cão aqui? Justamente aqui Bem na entrada No senhor de idade Aqui ó Próximo a pelo Infecção Ser humano Problema em que Perqueratosa Inflamação Aqui generalizada E perda de cabelo Também Perda de pelo Seborré é um sinal clínico Relacionado A uma infecção Por exemplo Que é o acúmulo Também de gordura De folículo piloso De queratina Formado um sebo Deposição muito grande Na pele Principalmente próximo A folículo piloso Então torna mais oleoso Tanto é que existem cães Muito mais propícios A seborréia também Rottweiler Labrador Também porque necessitam Muito mais higienização É uma pessoa Aqui é um cabelo branco Aqui provavelmente A parte lateral Aqui ó Na cabeça Tá bom? É um sinal clínico Tem a seborréia Que causa Não, não Seborréia pode ter Várias situações Que causam Falando aqui já já Daqui a pouco Vai ter o patrocínio Da L'Oreal Vamos lá Pessoal Como eu falei pra vocês Vocês vão encontrar Alguns livros Geralmente o micrófono Ele já está associado A um animal Tanto que é Que existem animais Infectados Mas que não demonstram Sinais clínicos Então não tem Tanta importância clínica Em animais Que apresentam Um status corporal Adequado Um status fisiológico Adequado Tudo mais Pois não Isso Exatamente Precisa dessa oportunidade Por isso que são De fundos oportunistas Tá? Exatamente Então a maior parte Carrega o animal Mas sem apresentar Sinal clínico Então seria uma doença silenciosa Não estabelece nenhum Processo de doença Tá? E já foi tentando Associar épocas Onde apresentava Maior presença Ou maior prevalência Melhor da doença Tá? Que era um região Em épocas do ano Onde você tinha Um período Em temperatura Mais amena Tá? Onde os fungos Você tinha Maior manutenção De animais Muitas vezes Em ambientes Mais fechados Em decorrência Da baixa temperatura E por aí em diante Só que Dadas as condições Regionais De cada local Condições climáticas E tudo mais Isso daqui Fica muito relativo Para a gente associar Principalmente Cada vez Ano que passa Você não tem Praticamente uma estação Já muito regular Estação climática E tudo mais Tá? Com isso Isso daqui É importante Não sei se alguém Já viu Já levou No veterinário Um cão Ou gato Onde o veterinário Ele pegou Lá uma lâmpada Chamada lâmpada De wood Tá? Apagou a luz Lá do consultório Ligou e viu O gato No cachorro Tudo florescente Tá? Os micrópulos Ele apresentam Na parede celular Fotomoléculas Fotomoléculas Que Desciam Uma fluorescência Não é que o fungo Ele vai ser Um verdadeiro É Vai emitir Fluorescência Não Nada disso A lâmpada de wood Que nada mais é Uma luz negra Tá? Não é luz ultravioleta É uma luz negra Que bate E esse fungo Ele irradia Uma fluorescência Tá? Não é um vagalume Presente ali No animal Não Tá? Vão ter chamado O que eles chamam De fotomoléculas Digamos assim Tá? Mas não irradiam Fluorescência É uma resposta A luz negra Que eu apresento Tá? Na sua deposição Tem umas substâncias Ali presente Que são mais É Agora não lembro Um termo correto Fisicamente Falando Mas eles emitem Uma fluorescência Quando submetidos A lâmpada de wood Tá? Só eles Tá? A parte do micrópulo Tá? Observe Então isso torna Um diagnóstico Clínico Mais fácil Direciona Muitas vezes O diagnóstico Tá? Pode associar Aí também Tá bom? Tudo bem Pessoal? Tá? O micrópulo Um cano É realmente associado A essa questão De fluorescência Aí A parte da lâmpada De wood Existe uma outra espécie Chamada micrópulo Gipsium Tá? Mas que também Infectam cães E gatos Mas também Já envolvem Equinos E causam O mesmo tipo De lesão Lesões Circulares Com pedra de pelo Hiperqueratose Enegrecidas Tá vendo? Inflamação Que podem tomar Todo o corpo Animal Ou região Localizada Se bem que dentro Desse cachorrinho Aqui Tá aparecendo Todo o corpo Praticamente Pelo tamanho Da criança Aí Mas Determina Lesões Então no caso Nessas situações Aqui Você tem aí Uma questão importante Que é a manutenção Muitas vezes O Gipson Ele tá associado A condições Do ambiente No caso Tá? Então é muito comum Essa espécie E Não sei se vocês já tiveram A oportunidade de visitar Abrigo de animais Tá? Um dos principais problemas É a doença fúngica Porque você aglomera Uma grande quantidade De animais Dentro do mesmo Um espaço Que geralmente é pequeno Tem uma alta densidade De animais Ali naquele espaço Mantido sobre As mesmas condições Então isso facilita Também a transmissão Tá? Então decorrência disso Pela grande presença Do fungo O fungo também Tá presente no solo Mas em condições Bem específicas Tá? Não é que o solo Ele tem capacidade De se multiplicar sozinho Não Ele só vai conseguir O extrato Só vai conseguir O substrato Né? Em condições De germinar Esses esporos Esses macroconídeos No animal Tá? Então no ambiente Ele vai ser mais Um reservatório Dos macroconídeos De uma forma infectante Tudo é a mesma coisa E é Tudo é a mesma coisa Tá? As lesões Como eu falei pra vocês Entra no grupo Dos dermatófitos Então o quadro clínico A forma de diagnóstico É a mesma coisa O que vai diferenciar Micrósporo De tricófito É a característica Do corpo frutífero Só Tá? Então geralmente Como que o clínico Ele associa a doença Ele diagnostica Dermatofitose Tá? Por que? O tratamento Tanto pra micrósporo Como tricófito Ele já vem Exatamente o mesmo Então a importância Clínica distinta Pra um pra outro Não tem Ele entra tudo Num grupo De dermatofitose Tá? Bom É aí que eu vou chegar Exatamente É o problema Tá? Primeiro Vamos chegar lá Vamos falar Tá? A quenna também É associada A causa Relacionada A questão climática Que também não tende a ter Muita associação a isso E é uma ocorrência Mais esporádica Tá? Não tem tanto problema Com relação a isso Tá bom? Pera lá Ué, cadê os É, não Gente, anotem aí Que eu esqueci de colocar Na aula Tá? Cultura Do micrósporo Notem também Que no espaço Invertido No agro invertido Você nota o que? Né? Também a característica Rizóide Né? A característica Alina Que é a característica Comodematófito E no espaço Micélio aéreo Você já nota Uma pigmentação Mais amarelada Diferente do Tricófito Que é mais Esverdeado Tá bom? Essas características Aqui Não coloquei no slide Mas vale Pra registro Tá? Vocês já viram Isso na micro geral Qual é o meio De cultura Utilizado pra fungos? Vocês lembram? Vocês tiveram isso Na micro? Eu tive, Brasso Mas foi anos Luz atrás Não lembro de nada Tá? Então Quando a gente fala De cultura A gente utiliza Um agar Que é o mais comum Dentro da Micologia Chamada de agar Saborô Ah! Esse mesmo Tá? O agar saborô O agar saborô Saboralde Aí vocês escrevem Tá? Ele é um agar Seletivo Pra fungos Porém Se há Bactérias Presentes Ali naquela amostra Também tem A possibilidade De crescimento Por isso A maior parte Do agar saborô Empregado Em uma rotina Clínica Veterinária Ele é acrescido De um antibiótico Chamado de Clorafenicol Cloranfenicol Tá? Que é justamente Um antibiótico Que vai limitar O crescimento Bacteriano Tá? Então existem Já frascos De água Saborô Acrescido De clorafenicol Já prontos Que a fabricação Já está pronta No meio Que é só adicionar água Montar as pláticas E você já tem Um meio seletivo Exclusivo Pra fungo Aqui Tá? Todos os fungos Crescimento Independente De levedura Ou filamentoso Tá? São só grupos Filamentosos Todos os outros Eles crescem Vai diferenciar Gênero Microscopia Só pela cultura A gente não consegue chegar Porém Acho que esse Águer Mais ou menos Só a curiosidade Ele custa na faixa Acho que deve estar Na faixa De uns 540 reais Meio quilo Ou 400 gramas Do águer Dá pra você fazer Muita placa Pra dermatófito Existe um águer Específico? Sim É o águer saborô Acrescido de cloranfenicol Tá? Mais um composto Chamado Ciclo Exemida Que ele impede O crescimento De outros fungos Tá? A que não sejam Dermatófitos Tá? Pela característica De produção Que representa Na parede celular Por não ter composição E alina Tá? Então ciclo Exemida É esse composto Aqui que pode Associar Quanto mais Específico o águer Mais caro Ele é Esse frasco Em torno De 2.300 reais 400 gramas Tá? Então assim É necessário Uma rotina Muito grande Dermatofitose Pra justificar A compra De um Peço desse Qual que é a vantagem Do ciclo Exemida Ele só determina Crescimento De dermatófitos Micróspono Tricófitos Epidermófitos Tá? Então somente Se houve ou não houve Crescimento Já consegue identificar Se é ou não é dermatófitos Porém Como o custo É muito alto Associado a isso Faz pelo menos O uso do sabor Com cloranfinicol Tá? Mas as características De cultura Com micróspono Cânico A gente falou aqui A parte aérea E a parte Filamentosa Do águer No micélio Embaixo Debaixo do águer Com essas características É suficiente Para a gente chegar No diagnóstico Do gênero Não Tá? Já que Muitos fungos Filamentosos Têm essa mesma Característica Também O que é necessário Fazer a identificação Microscópica Tá? Que parte Que a gente vai fazer A identificação Microscópica Por parte Do micélio Aéreo Do corpo Frutífero Tá? Que é dessa forma Identificando o corpo Frutífero Que a gente consegue Identificar qual é O gênero Fúngico Tá bom? Tá associado a isso Ah, esqueci de falar aqui Qual é a temperatura De crescimento Dos fungos Dermatófitos Eles têm uma ampla Faixa de crescimento Que vão de 22 Até 37 Graus Celsius Então pra fungos Geralmente Eles podem crescer O que é denominada Temperatura Básica Chamada Temperatura ambiente Tá? Que no caso Lá em Patos É 65 graus Mas no caso aqui É 25 graus Celsius Tá certo? Tá? Não é Temperatura média No ambiente Tá? Isso Nível mundial Tá bom? Mas a gente coloca Geralmente Temperatura de fungo Em 25 26 graus É suficiente Pra crescimento Já que ele Presenta uma ampla Faixa de crescimento Ótimo Tá? Quanto tempo Demora Pra apresentar Uma colônia Enraizada Daquela Zóide Com pigmentação E tudo mais Por pelo menos Pelo menos 4 dias Tá? Então esse É um outro Fator Que limita Você utilizar Um diagnóstico Microbiológico Pra fungo Pelo tempo Que o necessário Então um animal Que apresenta Uma dermatopatia Que chega Ao veterinário Você vai colher O material Fazer Plaquear Ele Colocar Em estufa E esperar 4 dias Pra crescimento Pra daí Fazer Ter o resultado Pra elaborar Ou indicar Um tratamento Não Né? Só pela lesão Já tem uma suspeita Clínica Então indica O tratamento Quando o diagnóstico Laboratorial Ele é Importante Ou se faz Necessário Em casos Onde o animal Ele vai tendo Sempre recidivas Toda vez Ele vai apresentando Melentando problema Apresentando problema Apresentando problema Sempre tá voltando Nesse caso Se faz o que? Identificação correta Vai naquela cultura Então vai coletar Um fragmento Desse corpo frutífero Colocar na lâmina Fazer a coloração Geralmente Com azul de metileno Pode ser feito Ou a potássia Pode ser identificado E vai observar Essas estruturas Aqui sim Quais seriam as estruturas Que a gente vai ter que Diferenciar aqui O corpo frutífero Justamente os esporos Que no caso De filamentoso São chamados De conídeos E aqui estão os dois quadros Que você apresenta A mesma diferença Que apresenta As principais diferenças Em relação aos dois Gêneros de dermatófitos Macazuíde Tá? Desse lado A gente tem o gênero Tricófito Então vocês podem observar Qual a característica Que é Essa aqui é Uma gravura bem Fiel Ao que é observado Em lâmina Tá? E a gente nota Que Olha o macroconídeo Do tricófito Comparado ao macroconídeo Do micróspero São macroconídeos Do tricófito Mais alongado Apresenta Uma quantidade Menor de septos Olha a quantidade De septos Que tem do micróspero Tá? E a parede Ela é bem menor Não tão espessa Que nem do micróspero Tá? Então macroconídeos Aqui no caso São mais globosos Arredondados Enquanto o macroconídeo Do micróspero Ele já é com a ponta Mais afilada Tá? E apresenta Como se fossem Esses espinhos aqui Mais verrucosos Tá? Comparado Aos macroconídeos Do tricófito Tá certo? Outra diferença Que a gente tem aqui também O número de microconídeos Tá? No tricófito Ele apresenta Em grande quantidade Em grande quantidade Desses micro Essas bolinhas aqui Tá? Enquanto que o micróspero Vai apresentar Uma pouca quantidade De microconídeos É outra importância Outra característica Importante Pra gente identificar Ok? Tá certo? Relação à ifa É praticamente A mesma coisa Salvo o tricófito Que algumas Mas isso aí É bem difícil De a gente analisar Dependendo se você consegue Pegar ou não É que parte da ifa Que tá em junção Aí com o micélio Na parte inferior Ao aga Ele apresenta Essa forma Em espiral Aqui também Pode ser uma diferença Encontrada na lâmina Tá? Mas o principal ponto Onde fecha O diagnóstico Se é tricófito Ou micróspero Ou seja Diagnóstico de gênero É a forma Do macroconídeo Pela forma Do macroconídeo Você consegue identificar Se é tricófito Ou micróspero Tá bem? Dúvidas? Dúvidas? Tudo Tá? Então aqui tem muito mais Microconídeo Aqui muito pouco Tá? Aqui o macroconídeo É mais globoso Aqui é mais verrucoso Com a ponta mais afilada Ele apresenta Uma quantidade maior De septos A parede é mais espessa Tá bom? Isso Exatamente Tá? O que diferencia Aí você não tem Praticamente Necessidade De você Identificação da espécie Por quê? Tá muito associado A espécie animal Acometida Tá? A única diferença É o micróspero Canis E o micróspero Gibson Que ambos Podem causar Associações De doenças em cães Tá? Mas o cães Ele é muito mais frequente Dificilmente o Gibson Tá inserido Em problemas graves De dematopatias Tá? Bem mais raro De acontecer E uma das principais Espécies envolvidas E tem uma variedade Muito grande De forma de apresentação De doença É uma bactéria É uma levedura Também comum Muito importante Saúde pública Que é com relação Que é a cândida Né? A espécie O gênero cândida Tá? Ele é uma Uma levedura Bastante oportunista Tá associada A uma série De lesões De tratos Tanto do gato gastrointestinal Relatório superior Como também Trato genital Tá? E a principal espécie De envolvimento Animal É a cândida Albicans Que também É a principal espécie Problema aí Também Saúde pública Principalmente De infecções Genitais Tá associada Também A mesma questão Na produção animal Tá? Então a cândida Ela tem como Morfologia A gente lembra Características Da microgeral Lógico Leveduras São seres Unicelulares Tá? E dessa forma A cândida Ela tem Essas leveduras Tem algumas Características Principalmente De sua morfologia Tá? Que é a forma Ovalada Né? Também chamada De blastoconídeo Tá? Essa determinação Com base Na morfologia Dos fungos Leveduras Tá? No entanto A gente vai observar Que a cândida Quando a gente fala De características De cultura Ela apresenta Uma característica Chamada de dimorfismo Ou seja Ela é muito Influenciada Pelo ambiente Então Muita da questão Do metabolismo Da sua estrutura Varia Faz com que Alje uma variação Na sua forma Tá? Isso acaba Carretando Uma variação Também Da forma Da colônia Que ela apresenta Em meios de cultura De acordo Com a temperatura Condições ambientais Tá? Então Num ambiente Ou mudando O trato Respiratório Trato gastro Geralmente Trata-se Uma região Esofágica Por exemplo A gente vai observar Que a cândida Ela vai formar Placas Que apresenta Sem pigmentação Por exemplo A formação De colônias Assim no trato Ao longo Da mucosa Enquanto Que em outros locais Principalmente Com relação Ao adotrato Genital Você tem Uma outra Apresenta Inclusive Com pigmentação Isso varia Conforme também A espécie De animal Acometido Tá? Então De acordo Com o substrato Com o ambiente Que você tem Alterações Na morfologia Também De a cândida Tá? Em decorrência Das características De uma parede celular Também um pouco Não tão resistente Como a gente falou De outras A gente vai falar De outras leveduras Tá? E apresenta Uma grande característica Não é um patógeno evidente Causador de um problema Tão grande Assim Mas acaba inviabilizando Muitas vezes Aí A plantação embrionária Uma série de fatores Inclusive A própria fertilização Tá? Então A grande parte Desse processo Que determina Esse impedimento Com relação A fertilidade Ou por exemplo Um processo De implantação embrionária Se dá Pela inflamação Que a cândida Determina Por liberação Dessas enzimas Que ela libera No ambiente Tá? Então Ela tem um potencial Altamente inflamatório Em decorrência De uma variedade Muito grande De enzimas Que são Proteases Lipases Que acabam degradando A mucosa Onde essa Bactéria Essa levedura Tá presente Tá? Então Isso faz com que Ela tenha Uma alta importância Principalmente De caráter Inflamatório Tá bom? Seria Com certeza Tá? Exatamente Lógico Ela é um patógeno Mas não Geralmente considerada Um patógeno Evidente E sim Oportunista E que situações Em ocorrência De imunossupressão Também Mesma coisa Que a gente falou Com base nos dermatóbitos Ontem Não, né? Quarta-feira Tá bem? Ela já é diferenciada Também Em decorrência De alterações Na sua parede celular Também Em sorogrupo Sorotipo Tá? A e B Mas isso aqui A gente tem pouca relação De antigenicidade Ou alterações Com base Na patogenicidade Todos Tantos Acândida Óbicas Do grupo A ou B Ele tem o mesmo caráter Mesma patogenicidade Tá? Envolvendo aí O mesmo mecanismo Muitas vezes De implantação Da doença De danos A mucosa Não muda muito Tá bom? Pois não Em decorrência A parede celular Que eu falei pra vocês Só pra citar Aqui Em decorrência Do dimorfismo Então muitas vezes Você tem até uma pigmentação E até deposição também De constelações maiores Também de lipídios Tá? Na parede celular Totalmente É outra coisa Que a gente falou De micobactéria Tá? Completamente diferente Tá? Isso dá uma certa pigmentação Também pra colônia Bom O crescimento Dessa espécie Então são organismos Aeróbicos Obrigatórios Tá? Então em ambiente aeróbico Em estufa Normal Ambiente aí Utilizado nos laboratórios Em temperaturas Geralmente Aqui Vocês podem colocar De 25 até 37 graus Celsius Tá? Por colonizar Em diferentes tipos De locais Então a temperatura Exerce um fator Muito importante No crescimento Apesar dela ter Uma ampla faixa De crescimento Tá? Então pode ser De 25 até 37 graus Celsius Leveduras Geralmente Apresentam Uma ampla faixa De crescimento Tá? Então ponendo aí De 25 graus Celsius Que é a temperatura ambiente Né? Até Em torno de 37 graus Celsius E o tempo de crescimento O intervalo de geração O tempo de crescimento Pra questão do brotamento Né? Da cândida A divisão Ocorre Rapidamente Em torno de 24 a 48 Hora Você já tem Aparecimento De colônia No meio De cultura Que é o águas Saborou Também Aqui Tá? A gente vai falar Um pouquinho mais pra frente Aí Então meios não seletivos A sangue Por exemplo Pode ser utilizado Tá? Já foi descrito Característica fermentativa De alguns sorotipos De cândida Mas é muito raro Os que causam Tem importância Na saúde pública Saúde animal São micro-organismos Aeróbicos Obrigatórios E não tem esse perfil Fermentativo também Tá? Tá? Já foram descritos Alguns subgrupos De espécies Que ganharam O fator de virulência A capacidade de fermentação De carboidratos Porém Isso nas espécies Que de interesse Pelo menos Cândida Óbicas Os sorogrupos Que A e B Que é de maior importância Na saúde animal E saúde pública Não tem essa propriedade Tá? Só que o que vocês podem Encontrar na literatura Essa questão De capacidade Que são micro-organismos Fermentativos Tá? Mas é muito raro De isso acontecer Tudo bem? E tanto aves E mamíferos São reservatórios Tá? Podem abrigar Cândida mesmo Não apresentando Sinal clínico nenhum Qualquer tipo de inflamação Tá? Então geralmente Cândida Ela comete Ela tá colonizando Trato gastrointestinal Tanto de aves E mamíferos Assim como também O trato genital Tá? Então são problemas Reassados a problemas Reprodutivos E problemas gastrointestinais A Cândida Álbicans Existe uma outra espécie Chamada de Cândida Glabrata Tá? Que é Causadora também De diarreia Principalmente em Bovinos Tá? Neonatos Em bezerros Neonatos até 60 dias de idade 90 dias Você pode ter Lógico Como um patógeno oportunista Né? Que pode agravar Um processo de diarreia Por exemplo também Tá? Pode estar envolvendo Aí o trato intestinal De bezerros também Ainda foi descrito Mas é muito raro Não tem muita A incidência é muito baixa Dos casos de diarreia Por Cândida Glabrata Tá? Bem? Então o crescimento Geralmente utiliza o águia saborou Por ser o meio mais utilizado Para crescimento de fungos Inclusive Não só os filamentosos Como também os leveduriformes E a gente nota Um aspecto colonial Bastante diferente De outras leveduras Onde a Cândida Ela tem uma baixa exigência nutricional Tá? E dessa forma Ela vai formar Verdadeiras placas Tá? Colônias bem Né? Bem largas Que vão formando Vão plaqueando Vão formando essas placas aqui Ao longo do águia saborou Então ela tem um crescimento Muito rápido também Tá bom? Então são colônias brancas Bordas regulares Que muitas das vezes Elas acabam se juntando Umas às outras aqui Tá? Isso determina Um processo De crescimento ótimo A isso Em 25 a 37 graus Celsius Temperatura É Realmente variável E isso Em atmosfera Aeróbica Tá? Pode estar associado No águia sangue As colônias também Apresentam-se Dessa forma Tá? Bem claras Brancas aqui Né? Bem maiores Tá? Dessa mesma forma também 5% é a concentração Do sangue No águia base Tá? Geralmente utiliza Sangue ovino Por exemplo 5% de concentração Do volume final 5% se utiliza de sangue Tá? Para enriquecimento Geralmente a média 4, 5% Tá? Isso é padrão Então falou Agar sangue Geralmente isso aqui Fica até uma redundância Tá? De 5% Geralmente é o padrão Tá? Problema Tudo bem? Tá? E aqui a gente vai Começa a falar Da questão Do Da característica De patogenicidade Os fatores de virulência Que é a presença Dessas Enzimas Que eu citei Para vocês no início Lá De proteases Neuraminidase Adesinas Que facilitam A colonização Adesinas Tem a mesma função Do que a gente viu Com o fator de virulência De várias bactérias Tudo bem A gente está falando De levedura Tá? Mas na parede celular Dessa levedura Apresentam também Proteínas Que tem funções De adesão De ligação Então dessa forma Ela coloniza Os tratos Gastrointestinais Que tem a questão Do peristaltismo Que podiam ser Facilmente eliminadas Ou passadas A frente Do trato gastrointérico Mas não Elas permanecem Fixadas Colonizadas Justamente Para promover Né? Pelas adesinas Para promover Um maior contato Uma maior ligação Tá? Dessa 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 Levedura Com a A mucosa Tá? Proteases E neuraminidases Já vão determinar Aqui Uma maior Lesão A protease Obviamente Destrui A integrada Proteínas Que está presente Na membrana Plasmática Das células De mucosa Neuraminidase Já vai ter Uma função Aqui De destruir Ou eliminar A camada De muco Que protege A mucosa Principalmente Gastrointestinal Tá? Então isso facilita A invasão Facilita A colonização Também Por parte Da levedura Tá bom? E essas Glicoproteínas Que apresentam Na parede celular Que também são Fartos Do metabolismo Que são geradas Elas também promovem Um processo inflamatório Tá? E uma rápida Formação De resposta imune Então as glicoproteínas Presentes na parede celular Aí Da levedura Da candida Especialmente A candida albicans É o que a gente considera Os principais agentes Estimulantes De uma resposta imune Ou seja Os antígenos Né? Os fatores antigênicos Aí Da candida albicans Dúvidas Degrada Proteína Só Tá? Tudo bem? Proteína não Da membrana Plasmática Né? A substância Acompanha as partes As células E toda a camada Fosfolipídica Tá bem? Bom Aqui é só mostrando Os principais aspectos Clínicos Que estão associados Às doenças Nas principais Espécies de animais Então aves Se a gente nota Aves suínos Né? Como também Equinos E todas as espécies Problema em trato Digestório Né? Digestivo aqui Tem mais antigo Mas digestório Né? Seria E em aves Como são animais Mais susceptíveis Tá? E que muitas E muitas vezes Estão mais Susceptíveis A alterações Ambientais A questão também Do estresse E que causa Imunossupressão Elas são facilmente Acometidas por parte Dessas leveduras Então isso gera Muitas vezes Uma mortalidade Significativa Dentro da avicultura Tá? Tendo maior importância Suínos Equinos Bovinos Assim Animais de produção Tem muito pouca importância Mais especial São os equinos Onde você tem Um problema Importante Principalmente Associado A infecção genital Em éguas Tá? Que é uma das principais Causas Que eu já falei pra vocês Citei no início da aula De infertilidade Tá? Que está associado aí Bovinos Tem relações também Com o trato Respiratório Digestivo Mas principalmente Já foi associado A bovinos Também Casos de mastite Tá? Causado por Cândida albicans Também Bom Cães e gatos Dificilmente A gente Apresenta infecções Tá? Assim não tem importância Muito clínica Tá? Mas podem acontecer Lesões em trato digestivo E até genital Também Com lesões inserativas Que inclusive Dificultam Né? A alimentação Desses animais Aqui também Causando inclusive Diarreia Uma série de fatores Do trato gastrointestinal Como um todo Tá bom? Dúvidas Com relação a Cândida? Não? Bom A gente vai falar agora De uma outra levedura Que tem uma importância Uma patogenicidade Muito maior Comparada a Cândida Não sei se vocês Já ouviram falar Que é o criptococos Tá? O gênero criptococos É justamente Tem essa forma Né? Cocos Justamente tem essa forma Esférica Tá? Que são abordados Dessa forma Então A formação Né? Cripto Né? Justamente também Associada É por regiões Encontradas Regiões de cripto E se dissemina Facilmente Através da circulação Sanguínea E a espécie Criptococos Neoformans É a mais patogênica De maior importância Na medicina veterinária Tá? Eu não falei Mas Citei que a Cândida É também Envolvida em saúde pública Como também Criptococos Então vocês estão Observando gente Que os fungos E a gente vai continuar Falando disso Que a maioria Dos fungos De tanto Filamentosos Como leveduriformes São Microorganismos Zoonóticos Tá? Então tem Mão questão De adaptação Específica Para uma espécie Animal Ou algo assim Ocorre a transmissão Inclusive Do próprio ser humano Para o animal Como também Obviamente Do animal Para o ser humano Tá? E o Criptococos Neoformans Também tem Uma importância Muito grande Em decorrência Do que? Que ele causa Uma infecção Sistêmica Tá? Determinando Lesões Em vários órgãos E possibilitando Aí Uma grande Frequência A morte Dos animais Tá? Determinando Possibilitando Determinando A morte De vários animais Tá? Tem essa caráter esférica E uma característica Bastante importante Específica Do Criptococos Neoforma É essa Cápsula Espessa Tá? Que envolve Acima da parede celular Uma grande Deposição De substâncias Que a gente vai falar De ácidos Que a gente vai falar Aí Que dá Uma grande Resistência A A levedura Não só no ambiente Mas também No animal Tem função Antifagocitária Uma série de fatores Que a gente vai falar Mais pra frente Tá? Então o Criptococos Já veja a característica Que é Essa cápsula Espessa E aqui A gente vai analisando Microscopia De campo escuro Com aqui Uma certa É Um contraste A gente nota Essa parte Esbranquiçada Aqui em volta Que parece Um halo Aqui É justamente A espessura Da cápsula Tá? Do Criptococos E lá dentro Justamente Você tem A membrana plasmática E ali dentro Toda Parte do nucleolo Organelas E tudo mais Tá? Não, não Aparece normalmente Usando a microscopia Aqui Com fundo preto Em contraste E isso aqui Após uma coloração Fazendo coloração Essa cápsula Né? Principalmente Desses dois Dessas duas substâncias Dois açúcares A melanina E o manitol Tá? A melanina A melanina Justamente Está associada A questão De pigmentação Também Né? Tá? Como eu tinha falado Isso Em relação A dermatologia Né? Mas e o manitol Que são deposições Aí Associadas A cápsula A cápsula Apresenta A maior Conteúdo Dessa cápsula É a melanina E o manitol Então vamos colocar Dessa cápsula Aí 70% Da composição É a melanina E o manitol Tá? Cuja ação Inibir a ação De radicais livres Então a melanina E o manitol Impede Muitas vezes A ação danosa Tá? Do próprio oxigênio Presentes ali Há situações Em que O próprio processo De fagocitose A própria destruição Quasdescriptococos Pelo organismo Também Se dá Muitas vezes Resultando Na formação De radicais livres Isso ocorre Destruição Também bacteriana Uma série de fatores Por essa via Não tem como Eliminar o criptococos Tá? Já que a melanina E o manitol Eles são Izen Né? Praticamente Izen Acabam Izen Impedindo Né? A ação Dos radicais livres De oxigênio Tá? Então isso não entra No processo de destruição Tá bom? Outro Componente Importante Da cápsula Do criptococos É a fosfolipase Tá? As fosfolipases Que estão presentes Mais próximos Em parte interna Aqui da cápsula É o que vai determinar A sobrevivência Do criptococos Dentro de células Fagocitárias Especialmente Macrófagos Isso é o que determina Nessa cápsula Nessa cápsula Do criptococos É o principal Fator De virulência Tá? Dessa levedura Aí Tá bem? E vai ter Outro componente Que é o ácido Ciálico Que é muito comum Que ele vai Acaba alterando A via de sistema Complemento Então que torna-se Muitas vezes Uma forma Né? Pelo menos Pela via alternativa Ele altera Pode colocar até De inibição Do sistema Complemento Tá? Ele impede A deposição Lá daquelas Proteínas C3B Do sistema Complemento Que não vão Dar início Né? De uma forma Aí da formação Do complexo De ataque A membrana E isso não Resulta Na destruição Da levedura Tá? Isso é isso Bom, mas o principal Componente Melanina e menatol Né? O manitol Que é o mais Abundante Seguida da fosfolipase E ácido ciálico Pois não São A estrutura Como toda Da cápsula É um fator De virulência Tá? Então tem ação Uma resistência Para a ação Do oxigênio Radicais livres E também a ação Do próprio sistema Imune Antifagocitária E o sistema Complemento Tá? Bem? Aqui com relação Ao crescimento Então notem novamente A ampla faixa De crescimento Média temperatura De crescimento ótimo Então desde 25 Até 37 graus Celsius O que significa isso? Uma maior adaptação Dessa levedura A diferentes ambientes Né? Tanto parte Mais superficial Por exemplo Trato respiratório Superficial Superior Melhor dizendo Né? Como também Até a porção Mais internas Do organismo Que geralmente Isso aqui é a temperatura Corporal média Né? No animal E note também O crescimento rápido De 24 até 48 horas Você já tem Aparecimento de colônias No águas saborô Tá? Que geralmente É o mais utilizado O que pode facilitar Às vezes Para diagnóstico De decorrência Da pigmentação É um águas Chamado águas chocolate Se alguém já ouviu falar Não Apesar do fundo Ser parecido Não Aquela é uma microscopia Fundo escuro Né? Aquela é uma colônia Feita por uma parte De microscopia Tá? O águas chocolate Nada mais é De um águas sangue Que passou do ponto Tá? Não é feito com cacau 70% Nada disso Tá? Mas o águas chocolate Ele tem É Aparecido pela coloração Então você tem Um aumento A temperatura Passa-se mais tempo Depois de você Fundir o águas Né? Aquele Você tem aqui Basicamente A questão da hemose Ali do águas sangue A destruição E você ocorre Glutinação E dessa forma O águas Que é a sangue Vermelho Vivo Ele vai ficar Um vermelho Mais escuro Aspecto muda Muda Tá? No águas saborô Por apresentar Uma quantidade De sais Diferentes E justamente O criptococcus Apresentar Conseguiam o teste Eliminar Enzimas E que decaminam A hidrólise Da ureia Que é bastante comum No águas saborô Que apresenta Você tem pigmentação De colônias Mais avermelhadas Ou laranjadas Tá? No águas chocolate As colônias De criptococcus Eufoma Já são mais claras Brancas Tá? Não tem problema Aqui é uma foto Do águas saborô E você nota A pigmentação Mais Laranjada Vermelhada Isso Não Geralmente É de animal Para animal Tá? Onde vai falar Por exemplo Fungo filamentoso Não Você tem uma passagem Muito relacionada Ao ambiente Leveduras Podiam serem mais Nutricionalmente exigentes E vai apesar Da ampla faixa De crescimento Mas eles são mais Subjetivos A diversidade Do meio ambiente Então falta De questão De radiação solar Eles limitam Bastante O criptococcus Apesar de ele ter Uma cápsula Que mantém Limão resistência A maior forma De transmissão É contato direto Tá? De animal infectado Para animal susceptível Ou contato indireto Com secreções Que podem estar associados Na transmissão De doença Também Vou até falar Um pouquinho mais Então aqui Os aspectos clínicos As lesões Que podem Oh perdão Determinar Tem uma importância Muito grande Em cães e gatos Sendo em gatos A alta mortalidade São animais Mais susceptíveis Então criptococcus Neofomas Ele é muito mais comum Na clínica De caninos e felinos Vocês vão ver muito Eu acredito Com a professora Ivia Lá na clínica médica De caninos e felinos Por quê? Porque ele vai determinar Lesões as mais variadas Possíveis Trato respiratório Lesões proficiais Em pele E até sistema nervoso Central Então imagina A questão do sinal clínico Ligado A lesão que ele causa Nesses sistemas Do que Aquilo que falei Tem uma variação Muito grande O que pode começar Com uma dificuldade Respiratória Por exemplo Um cansaço Muito fácil Animal ofegante Que pode estar associado Lesões em pele Geralmente são purulentas São bem Lesões bem úmidas Que acabam postulando Também purulentas Podem estar associadas E além disso O criptococcus neofomas Ele tem uma capacidade Também de induzir Uma imunossupressão Então as infecções É isso que traz Uma mortalidade muito alta As infecções Por criptococcus neofomas Geralmente associada A alguma infecção Bacteriana também Então isso acaba Agravando ainda mais o quadro Tá? Em relação a isso Tá bom? Bovinos Já foi relacionado A mastite Mas é muito raro Acontecer Em decorrência do uso Das boas práticas De exploração No mais Das questões De higienização Adequada na hora De ordem Mas já foram associados A transmissão A casos de mastite Inclusive O tratamento Criptococcus Até pela característica Da cápsula Desse micro Desse criptococcus Confere uma resistência Muito grande A antifúngico Tá? A criptococcus Geralmente Nos tratamentos Associados a criptococcus Principalmente em cães e gatos É por meio de aplicação De antifúngico injetável Tá? Principalmente com um antifúngico Chamado anfotericina B Que é altamente tóxico Nefrotóxico também E é muito difícil Você ter a aquisição Também dele E tudo mais Tá? Se não me engano Acho que é um dos poucos Antifúngicos Que é controlado Pelo governo Inclusive a venda Parece que tem um Um uso Para mais variadas Formas ilícitas aí Pelo menos Questão de droga Tem uma questão Um monte de coisa assim Tá? Então tem um Não Ele é patógeno evidente Criptococcus sim Tá? Pela questão da cápsula Pela grande Inflamação Que ela determina também Pela capacidade Que ele tem De burlar Sistema imune Tanto envolvendo Sistema complemento Quanto a questão Antifagocitária Isso torna ele Um agente Patogênico evidente Tá? Diferente do oportunista Tá bom? Associado a isso Não, não Isso a gente não pode Não tem uma regra Isso não é regra Tá? Por exemplo A gente fala Cândida São patógenos oportunistas É muito comum Ele estar presente Né? Para mim trato Um esôfago Trato genital Por exemplo Tá? É comumente Ele estar presente Porém Ele é um patógeno Ele é algo Que não Normal Geralmente microbiota A gente considera Microbiota Como algo o quê? Que não é que seja Benéfico Para o hospedeiro Mas sim Que conviva Como se fosse Uma simbiose Tá? Igual por exemplo Você tem na pele Estafilococcus Estreptococcus Fazem parte da microbiota Outra mente Eles controlam A população bacteriana Promovendo inclusive Uma defesa Contra bactérias Que possam ser patogênicas No caso da cândida No caso de patógenos Principalmente associados A fungo Eles são patógenos Assim Não digo evidentes A ponto de só estarem ali E causem a doença Não Eles têm oportunidade Por exemplo De uma imunossupressão Para daí Por já estarem presentes ali E causarem a doença Tá? Esse é por contato Mais transmissão Por contato direto Tá? Mas muito associado A problema respiratório Por exemplo O animal elimina Por meio de secreções Elimina por saliva Já que ele infecta também Não só a mucosa Mas também Transmissão por exemplo Por trato genital Também já está associado Tá? Por sêmen Pela copa Monta natural Também Trato fana Já foi associado isso Tá? O criptococcus Ele tem uma facilidade Muito grande também De ser eliminado Por meio de produto De origem animal A questão do mastite Já foi associada Pela liberação Presença do leite também Tá? Então assim Mas é muito mais Por contato Então por exemplo Lesão em pele Falei pra você Que pode ser Pelo né Granomatosa Puro lenta Aquele conteúdo É altamente contaminante Então contamina Por exemplo Diretamente uma superfície Vem outro animal Ali Entra em contato Tá adquirindo O criptococcus Fica 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 Tá? Pela cápsula Pela espessura da cápsula Que dá uma grande resistência Agora eu não sei Eu não sei te informar O tempo Assim correto Mas pelo menos De dois dias Com certeza Fica Tá? Tá bom? Dúvidas gente Com criptococcus? Mais alguma dúvida? Tá? Provavelmente essas Que vocês já ouviram falar A malassésia Que é um dos principais Causadores De dermatopatias Também associadas A dermatofitose Ou qualquer lesão Dermatológica Inclusive É uma grande Preocupação Por parte De dermatologistas E entra Malassésia Em diagnóstico diferencial De várias lesões Dermatológicas Bom? Então a malassésia Especialmente A espécie Malassésia Pachidermates Tá? Então morfologia Geralmente elas são Características ovais E que podem ter O que chamam De brotamento unido Parecendo em forma De pegadas Tá vendo? Tá? Que podem ser O broto Quando forma de germinação De duplicação Dessa levedura Eles podem permanecer unidos Demora-se muito mais tempo Para eles se separarem Tá? Para promover o crescimento Aqui Então forma mais ovalada Podendo aparecer Nessa forma No broto mais unido Aqui Né? Então a bactéria Dessa forma Oi? Entendi É Tá? Malassésia É Só que a malassésia Aí que entra Na questão de definição Ela entra como parte Em alguns animais Da microbiota Tá? Então o animal Facilmente ao nascer Ele já entra em contato Com a malassésia Tá? E é oportunista Ele só vai determinar Lesões associadas A malassésia Tá? Se caso ocorrer Uma imunossupressão Ou tiver já Uma lesão Por outro patógeno Que ela se beneficia Tá? Tendo aberto Ali dentro de uma destruição Maior do tecido Ela tá ali presente Ela vai causar Uma severidade Para aquele problema Ali Tá? Aqui é uma outra foto Que foi a A coloração Por guinça Então consegue mostrar Aqui Geralmente a casa Essa formação Aqui ó É uma levedura E aqui E o broto Unido Né? Dessa forma Mais específica Tá? É muito comum Gente Na rotina clínica Principalmente De pequenos animais Principalmente cães Usam malassésia Acho que tem a maior frequência Dos casos de malassésia Envolvidos Malassésia Envolvida em dematopatia Tá? De ser feito Um raspado De pele e pelos Enviado para diagnóstico direto Não sei se você vai acompanhar Faz algum estágio Na clínica aqui Tá? A gente realmente faz isso Ela colhe Faz um raspado De pele e pelo Se tem dúvida Já vê Observa diretamente Na cultura No exame direto Para isso Ou geralmente O que se faz É a cultura Tá? Pega aquele material De pele e pelos Coloca ali Uma placa de agar saborô Ou agar sangue Tá? Coloquei aqui no caso No centro Tá? É... Mas em agar saborô Você tem a... Pro, né? O crescimento Até, digamos assim Facilitado Tá? Então essas colônias aqui Brancas, né? Bem espaçadas Colônias pequenas Ó, tá? Que tendem a confluir E você tem aí A formação de um aspecto Bem... E a colônia tem um aspecto Bem friável também Digamos, quebradiço Tá? Não é tão mucóide Assim Tá bom? Agar saborô Aqui Tá? Só tava que eu coloquei Agar sangue aqui Mas acabei não Não vendo uma foto Por quê? Muitos livros Associam a questão Do agar sangue Por facilitar o diagnóstico Por quê? No agar sangue Essas colônias Já teriam maior pigmentação Tá? Mas em caráter Mais esverdeado Porém isso daqui Não é uma Uma prática rotineira No laboratório Tá? E uma característica Da malassésia É o crescimento amplo É até 41 graus Celsius Então você pode Muitas vezes Modificar a estufa Tá? E fazer como que A temperatura Seja um fator seletivo Ah, vamos ver Se você tem malassésia Por quê? Você tá coletando Pele e pelos Você faz um esfregaço O que pode ter ali? Bactéria De tudo Como também Dermatófito Dermatófito cresce Acima de 41 Até acima de 37 39 graus Não é temperatura Ótima de crescimento Então você regula Uma temperatura Estufa a 41 graus Celsius Com o objetivo De só promover O crescimento Por exemplo De malassésia Tá? E aí tende a ter crescimento Isso já vai limitar O seu diagnóstico Ou facilitar O isolamento Do patógeno Aqui Tá bom? Tá? Com relação a isso Tempo de crescimento Ele é variável Mas geralmente Um laudo negativo Você só pode soltar Acima de 10 dias Por quê? Porque o tempo De geração Formação de colônia Pode durar Até 10 dias E isso é muitas vezes O que inviabiliza O diagnóstico Do clínico Solicitar um isolamento Microbiológico Associado a malassésia Pelo tempo Pelo quanto é demorado Acima de 10 dias Que pode estar associado Que pode ter O crescimento O laudo negativo Aqui Você só pode soltar Quando não houver crescimento Sei que tá errado Aqui no slide Tá? Até 10 dias Você tem crescimento Laudo negativo Acima de 10 dias Então não é que cresceu Em 24, 48 horas Você vai dar Não, não teve crescimento De malassésia Não, espera Tá? Pelo menos 10 dias Aí pra você promover Um laudo Não Tem No caso Pelo diagnóstico direto Que você consegue observar Logicamente Que é contaminante Ambiental E isso acaba Muitas vezes Inviabilizando Ou promovendo Uma dificuldade Sua pro diagnóstico Tá? Mas o importante É muito melhor Você passar Por uma cultura Fazer uma cultura Esperar um tempo Pra dar o diagnóstico Correto Lógico Né? Se a gente for ver isso Aos olhos do clínico Não vai esperar O resultado de cultura Pra fornecer Um tratamento Pro animal Né? Então já a gente faz Um tratamento genérico Tópico Muito associado a isso Né? Por exemplo Cetoconazol É suficiente Tá? E aí espera O resultado Caso não tenha Não consiga Né? O tratamento eficaz Com os medicamentos Você vê que O malacese faz Um tratamento Mais diferenciado Tá? Tudo bem? E aqui é o problema Né? O aspecto clínico Que é a dermatopatia Né? Que pode estar associado Aí Que pode Né? Causar Determinar Abrir espaço Para infecções secundárias E como é Uma inflamação Sistêmicamente associada Né? Sistema que eu digo assim Né? No espaço subcutâneo Pode estar Decorrente De uma imunossupressão Tá? Também associada a isso E notem Que a malacese Ela tem origem Endógena Ou seja Ela está presente No animal Tá? Aí precisa De um fator Imunossupressor Uma lesão Ocorrendo Infecções Para que ela Também agrave Aquele quadro Tá? É Também Tá? E também Porque ali Abriga a temperatura Mais ótima Mais abafado Né? Então a temperatura Isso promove Um maior crescimento E como é uma área Que é menos limpa Né? Tem toda essa Aquacidade E você aumenta A carga Também Né? De leveduras Ali Então isso facilita Tá? Você pode ter ali Hã? Isso Seria uma Forma É A área do pelo Que tem mais São as áreas Sem pelo Também Tá? Aqui provavelmente Pode ter Se ocorrer Está ocorrendo Uma nova Utilização Alguma coisa assim Tá? Mas não é Não é Não é Que muda A cor Do pelo Malacésio Não determina Nada disso Tá? Isso Mas eles São Como está Presente Tose Todo Animal Você pede Por exemplo Mais perto Da orelha Externa Pele Mais a região Aqui Por exemplo Da região Aqui Do Torácica No doço Aqui Você tem O que Geralmente Na questão do Aparecimento Do que Dessas lesões Circulares Também O que é muito Cartístico e dermatófito Que a gente já Falou Também A diferença é que os aspectos Do malacésio Ele tem um aspecto Da lesão Um pouco mais úmida Tá? Como se fosse Uma dematofilose Envolvimento Bactérias Também Nesse processo Tá? Dúvidas Pessoal Aqui Não Muito 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 Raro Tá? Sim Fazendo expressão É Aqui você tem Um prurido Aqui você tem Um prurido Uma coceira Mais intensa Tá? Levedura Você já tem Mais a coceira Porém A coceira Ela é muito Exacerbada Muito Ela é aumentada Intensificada Porque grande parte Das infecções causadas Não inicialmente Pela malacésia A malacésia Ela tem a oportunidade De entrar numa lesão Em decorrência de uma Outra lesão Causada por outro Microorganismo Geralmente O que você tem Muito associado É lesões por sarna Tá? E justamente É mais ectoparasita Que causa essa coceira Em decorrência Da liberação De saliva Enzimas E tudo mais Que é um processo Mais inflamatório A malacésia Por si só Não causa coceira Porém Ela intensifica Tá? Pelo processo inflamatório Que ela determina Também Tá bom? Bom Outro que a gente vai falar Que é o esporotrix Tá? O esporotrix É o grande problema Que vem Causando alvoroço Principalmente na clínica Médica De felinos Que são os surtos Que estão ocorrendo Em todo o país Tá? Oi? Você sabe dizer Se o esporotrix É um problema Por causa da fíria? Tem Porque é a questão Da imunossupressão Tem É um fator É primordial É muito comum Falar a verdade Tá? Até na primeira Primeira unidade Da infecciosa A gente já falou Muito parte Dessa associação Que tem FIV e felvi Também Também Para a imunossupressão Se entra Ipaneucopenia Felina Também Não é um problema Mas a fíria É a principal Né? É a principal Tá? Oceano é isso E o esporotrix Gente, ele vem crescendo Muito Essa questão Porque é um fungo É um fungo É patógeno Evidente Tá? E tem uma característica Que é importante Por ele ser Dimórfico Também O esporotrix Inclusive Ele já foi Classificado Né? Como um fungo É... Leveduriforme Leveduriforme Também é levedura Lógico Mas um fungo Filamentoso Por apresentar Falsas ifas Tá? Falsas ifas Na verdade Vai ser um prolongamento Desse processo De aplicação Do fungo Tá? Então isso faz com que o fungo Ele tenha características Filamentosas E características Leveduriformes Tá? Então a levedura Justamente coloca aqui São na forma de Cigarro Por serem mais É... Alongadas Tá? Para esses porotrix E um problema Muito grave Que é associado Os porotrix Que determina O grande Capacidade patogênica Desse fungo É com o resultado Da facilidade De fixação Dessas adesinas Principalmente A gente vai observar Em mucosa nasal Tá associado A infecções Em tecidos Subcutâneos Tá? E causa Um problema Muito grave Inflamatório E necrose Pela presença Liberação De enzimas Proteolíticas Tá? Os porotrix Principalmente Desse espécie O skank Ele tem Alta patogenicidade Libera proteínas Proteínas Aí proteases Associados Que causa Uma necrose Muito importante Bastante grave No animal Tá? Vou mostrar Para vocês Algumas fotos Inclusive Causando deformações Tá? Bem graves Aí Com relação Principalmente Nos felinos A gente A gente vai falar A gente vai falar Um pouquinho Mais Isso daqui Tá? Crescimento Do esporotrix Também A águia saborou A temperatura De 25 a 37 graus Celsius E tem um crescimento E tem um crescimento Mais rápido Então note Que as características Da levedura Tá? Aqui vai determinar Colônias de aspecto De um fungo filamentoso É mais risoide Mais É uma forma Raizada Mais filamentosa Mas é uma levedura Tá? Diga, Leif Confundi mais ainda Tá? Mesmas características Aqui Bem parecidas Porém São aspecto De levedura E a colônia Ela é bastante Friável Ela não impregna Você não tem a formação De micélio Enraizamento No águia Tá? Ela é superficial Tá bom? Então cresce De três Até uma semana Você tem o resultado Aí tranquilamente Tá? De isolamento Então onde que ela vai estar? No espaço subcutâneo Tá? E aqui você tem O grande problema Tá? É Cai na corrente sanguínea Você tem Também uma Uma disseminação E o grande problema Dela é justamente Na circulação periférica Então vai ter Muitas lesões Em focinho Que é um sinal Bem característico Das infecções E também Em ponta de orelha Inclusive causando Necrose Tá? E caindo pedra Perde parte da orelha Tá? Então por que que o Esporotrix causa Né? Tem esse grande impacto Principalmente pela característica Estética que dá Né? Das infecções Tá? Associadas a isso Então é uma bactéria 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 na cabeça Uma Levedura Presente Não só nos animais Mas também No ambiente Tá? Nos animais Em mucosa Principalmente De trato respiratório De mucosa Nasal Tá? Esporotrix Tem em desenvolvimento Uma vacina Eu sei que isso Tá tendo em desenvolvimento Porém assim Se vai estar acessível Aqui ou não Tá? Porque esse mesmo Isso tá ocorrendo Aqui no Brasil Tá acontecendo também Com os Estados Unidos Na Europa Tá acontecendo Com a gente Na Inglaterra Também E aí não se sabe Como é uma bactéria Bactéria Uma levedura Que se multiplica Tem um tempo de geração Mais rápido Não se sabe A questão De ocorrer alterações Novos sorotipos Sorogrupos mais patogênicos Acredita que seja Uma nova variante Dos porotrix Tá? Não, não acredito que não Tem tratamento Porém você tem que isolar O animal E quando se trata De isolar gato É o problema É transmitido Para o ser humano Não sei te dizer Como é que tá Não sei se a situação Tem até Tem casos de João Pessoa Eu soube também Aqui? Ah, eu não estou sabendo Às vezes tem uma questão Do tratamento Ser muito dificultoso Aqui a suscetibilidade Para antifúngicos O esporotrix Ele tem uma resistência também Para chegar nesse grau Eu não sei como é que Tava esse animal Aqui no hospital Não tinha nada Praticamente É simplesmente Acredito Por ser o risco De transmissão Para outros animais Né? É É porque ele abriga Muitos animais ali Também tem a possibilidade De transmissão Né? E por ser um agente Zoonótico Que tem A transmissão Para o ser humano O risco é muito maior De manter o animal Desse forma Né? Agora A intensidade Também da disseminação Está de acordo Também com a lesão Você pega um animal Que não tem Tanto E começa a sacrificar O tratamento é E o maior problema Muitas vezes Que pode dificultar O tratamento É o acesso É o antifúngico Né? Geralmente são caro Se eu não me engano Aqui entra Anfotericina B Mais um outro Também Agora Eu vou ver certinho Na hora que vem Eu retorno Não Não Anfotericina B Inclusive Ela é proibida De ser manipulada Mas você tem Cetocanazol Não adiante Consegue Consegue Tá? Dá sim Mas é Também a questão do custo Às vezes Não sei se é isso Também que pode Tem viabilizado Se é muito carente Também pessoa Que não pode Ter deixado Dessa forma Tá? Mas sei É uma coisa Né? Daí está bem Significativa Um problema Muito grave Principalmente na clínica Né? Médica aí De felinos Tudo bem? Dúvidas Com relação Às porotrix Tá? A gente já está Minando Falando outros Aí de micose sistêmica Agora a gente vai falar Que são outros Leveduras Outros fungos Mas Não é que não tem Tem importância Porém o impacto Na medicina veterinária É um pouco mais Mais brando Tá? Ah, essa Esse 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 fungo Tá? Aqui a gente volta Já vou falar Do grupo das micoses sistêmicas A gente volta A falar de grupo Filamentoso Tá? É dos fungos Filamentosos Que é o Coccidioides imites Tá? O Coccidioides imites Ele é presente aí Em vários países Né? No Brasil também E tem um problema Muito grave Problema respiratório Em cães Inclusive No começo Desse ano Acho que foi lá Por março Abril Teve um cão Com problema respiratório Foi feito lavado Já que houve O branquial E a gente encontrou Coccidioides imites Tá? O Coccidioides Aí ele tem como Como O que seria O corpo frutífero Ou que parte Justamente esses Artroconídeos Né? Então Como se fosse Em forma de ganchos Cadeias aí De vários Conídeos ligados Por um segmento Mais maleável Então Ártura de articulação Então Conídeos articulados Tá? Que são Em forma de corrente Que são os Artroconídeos Bom? Um ponto importante Também do Coccidioides imites É a parede espessa Então Vocês estão conseguindo Observar aqui Nessa foto Aqui em cima Né? Esses espaços Tem o azul aqui Normalmente que é em volta Que é a parte superficial Da parede celular Depois você tem uma camada Branca espessa E lá dentro Seria a parte mais interna Você tem a organela No úculo E por aí em diante Tá? Então note Quanto é espessa Essa cápsula aqui E essa cápsula Também vai dar resistência Ao Coccidioides A questão de ação Antivagocitária Né? Todo o processo Também A gente já falou Tá? Aqui mostrando Uma outra foto A cápsula espessa Da mesma forma Que é feita Que eu mostrei pra vocês Do Cryptococcus É a mesma imagem aqui Tá? Em campo escuro Com contraste Então note Essa área mais clara É justamente a cápsula De cada artroconídeo Tá? Tendo uma parede espessa E aqui embaixo E aqui embaixo A fotomicroscopia eletrônica Mostrando pra vocês Aqui O espessamento Dessa cápsula De cada artroconídeo Aqui E aqui dentro É o conteúdo Citoplasmático Tá? O coxidioide Especialmente Espécie Imites Problema aí Na clínica Médica De felinos Problemas respiratórios Graves Aqui Inclusive Pode culminar Com a morte Aqui Aqui você já tem Um patógeno Evidente Tá? O coxidioides Tá bem? Não Pode ser Tem felinos Também Tá? Bom Aqui O crescimento Tem águas saborô Mais águas sangue Aqui a gente tem Uma placa de águas saborô E notem O aspecto Aveludado Dos micélios Aéreos Que a gente tem Depois dos Artroconídeos Tá? Cresce Uma temperatura Geralmente Em torno De 37 Pode colocar Aqui Esqueci De colocar 37 a 40 Graus Celsius Tá? Em torno De 5 a 7 dias Não É fogo Filamentoso É Aspecto Da colônia É aveludado Tá? Com esse micélio Aéreo Bem Com a clara Estica branca Se fosse um algodão Tá? Parte aérea Aqui Tá bem? Importante aí Problemas respiratórios Tá bem? É só citando mesmo Para vocês Os outros fungos De importância Veterinária Forma de contato Aqui no caso É justamente Por secreções É pelo A Tá? Uma ação de esporas É propriamente Contamentação Por aerossóis Que também Também você tem Tá? Tudo bem? Dúvidas? Não? Não sei se vocês já ouviram Falar desse outro fungo Filamentoso Chamado Distoplasma Tá? É outra espécie Importante aí Principalmente Na medicina Veterinária Na medicina Clínica médica De cães e gatos Tá? É... Também determina Problemas respiratórios Também Tá? E também Acabam afetando Vários órgãos Inclusive Fígado Baço Tá? Mas geralmente Aí é um pouco Mais raro De acontecer Infecções Por esse fungo Tá? O estoplasma Capsulato Então ampla distribuição Em várias situações Né? Em vários locais Então é É um contaminante Ambiental Tá? E tem Uma característica Bastante importante Nos seus micérios Aéreos No corpo Surtíferos Que apresenta Aqui a presença Justamente Desses macroconídeos Tá? Ovais Aqui E em volta Você tem Microconídeos Piriformes Tá? Então parecendo Aqui uma pétala Parecendo uma flor Né? Aqui ó Em volta Isso aqui é uma característica Bastante importante Bem significativa Pra você diferenciar O estoplasma De outros fungos Filamentosos Tá? Ifas septadas Outro ponto importante Aqui também E aqui é mostrando Só uma gravura Pra melhante O que encontra Aqui Na microscopia Tá bom? Claro Tá impressa Também 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 Mesma coisa Geralmente É contato direto Focinho Tem Acho que é Deposição Material que fica Na madeira Alguma coisa assim Porque Muito comum A questão do Domen do felino De lamber De contar Então ele acaba Espalhando Digamos assim Esfregar Esfregar Também Já vi essa relação Mas eu preciso Na verdade Preciso dar uma lida Mais material Júlio Com relação a isso Perdão? Desculpa Lívia Isso aqui Áreas úmidas Associadas Não áreas No animal Em regiões Mais úmidas Que tem alta Pluviosidade Que tem muita chuva Regiões que tem Umidade do ar Muito maior Tá? Sempre lembrando Fungos filamentosos A maior parte Onde você tem Do fungo É no ambiente Tá? O hábito Geralmente está associado Onde você tem Um ambiente É o fator Que predispõe A infecção Então onde você Tem um ambiente Disceptivo Que determina Que facilite A manutenção Desse fungo Que são justamente Esses ambientes Mais úmidos Tá? Certo? Certo aí Crescimento Também H saborou Né? Então fungo Filamentoso Essa é uma Grande dificuldade Tá gente? Só pra Dar pra você A gente vai ter Uma aula prática Associada com fungo E vocês vão ver Que a identificação Visual Somente pela Forma da colônia Pelas características Macroscópicas Impossibilita Principalmente Quando a gente fala De fungo filamentoso Ou tem pigmentação Onde você vai ver Um aspecto mais Verdeado Ou amarelado No micélio aéreo Ou essa parte Mais Do micélio Dentro Praticamente Do aga Enraizado no aga De característica Mais hialina Então visualmente Você não consegue Diferenciar O que é necessário Fazer você Coletar uma parte Do micélio aéreo Colocar em lâmina Fazer a coloração E observar Essa forma Tanto é que Dessa forma Que a gente consegue Ver o histoplasma Isso aqui Praticamente Fecha o diagnóstico Tá Somente esse fungo Tem essa morfologia Aqui de corpo Frutífero Tá É Realmente É mesmo Esfregaço Você vai fazer Por isolamento E tudo mais É que aqui No caso Você pode ter Feito por deposição Então logicamente Isso aqui é uma Falta de livro Então eles vão Colocar lá Colônia Formando certinho Dentro Mas o que você Tem com esfregaço A formação De várias colônia Dessa daqui Só que uma Ligadas a outra Isso daqui Em torno De uma semana Parece que é Uma placa Cheia de algodão Dentro Mas completamente Fechada Esse é um problema E contaminação Laboratorial também Não tem essa mesma A gente vai fazer Justamente Eu vou passar Isso pra vocês Em aula prática Pra você Faz isolamento Não é por Esgotamento Você vê isolamento Com exceção de levedura Fungo e filamentoso Você consegue observar Por exemplo Um material Na pele do animal Você não vai analisar Somente aquela Lógico Você tende a ver Qual é A característica De colônia Mais abundante Na placa Que você tem Mais comum Encontrado ali Dali você tira E você isola Mas se você ver Um pareamento Você tem mais de uma Ou duas Colônias frequentes Com a mesma caracterização Com a mesma pigmentação Com a mesma característica Você vai analisar as duas Você pode ter infecção Concomitante Junta Infecção Isso é um grande diferencial Pra cultura bacteriana E cultura fúngica Tá A gente vai fazer isso Em aula prática Também Tudo bem pessoal Alguma dúvida Em histoplasma Capsulato Não E pra gente terminar Tá Tem uma Aí Muito conhecida Principalmente É um problema grave Na avicultura Mas na Em geral Na medicina veterinária Ele entra também Como um fungo filamentoso De característica De uma característica Mais Oportunista Tá Aspergiloso Não sei se alguém Já ouviu falar Aspergiloso É um grande problema Associado A problemas respiratórios Tá Mas o aspergilos Em si Somente pela identificação Dele Isolada Como fator Causador da doença Geralmente Ele não está associado Nessas condições Nessa condição Isolada Tá Ele é um patógeno Oportunista Então é necessário Muitas vezes Você ter uma infecção Bacteriana No qual Ele é Associado Posteriormente Ele acaba agravando Tá O aspergilos Principalmente Essa espécie Fumigatos Ele tem maior impacto Problemas respiratórios Graves Que acabam determinando Inclusive Infecções sistêmicas Na avicultura Porém Hoje Como é feito Mesmo Em aviários Onde não tem Alto grau De tecnificação Já consegue limitar O acesso Desse fungo Tá Em ambientes O aspergilos Fumigatos Ele tem maior impacto Em ambientes Onde você tem Por exemplo Ambiente fechado De pouca ventilação Né Então Em um ambiente Um aviário Você tem um controle Da entrada de ar Saída Sistema de aeração E tudo mais Acaba limitando A ação desse fungo Tá Iniciado a isso Como característica Importante Desse aspergilos Fumigatos É propriamente A forma Né A morfologia Dos corpos Frutíferos Aqui Chamadas Cabeças De medusa Tá Vocês estão Observando Aqui Mas aqui É uma foto Tirada Na microscopia Corada por azul De metileno Então notem Que você tem Uma ifa O corpo Frutífero Aqui E nada mais É Essa deposição Aqui Que é Microscopia Eletrônica Vários Conidióforos Os conídeos Aqui Presos Em cadeia Tá Aqui Ao longo Desse Todo Esse espectro Que a gente chama De conidióforo Tá Isso Tá É um conidióforo Conidióforo Exatamente o que A locais Apresentam Vários conídeos E ele tem Uma característica Importante Que é A pigmentação Esverdeada Parece que você está Cultivando Gremlin Aqui na placa Mas não Mas essa característica Esverdeada Nada mais é Esses conídeos Pigmentados Tá Mais esverdeados Aqui Normalmente Essa forma Em cadeia Essas molinhas Aqui Esses conídeos Eles são esverdeados Você tem essa formação A parte superficial Bem verde Um verde bem mais forte E aponta A parte enraizada No micélio Mesmo lá Mais esbranquiçada E a lina Como grande parte Mais 90% Dos fungos Filamentosos Tá Isso daqui É uma placa Em águas saborô Mas pode Em águas sangue Também Sempre lembrando Né gente Utilizam águas saborô Para fungo Por ser A maior parte Deles É colocado Cloranfenicol Para limitar A bactéria Também E quando a gente Trata de uma infecção Sistêmica Geralmente Está associada A uma imunossupressão Então é muito comum Encontrar a infecção secundária Encontrar uma bactéria Né Também Com isso Então se o foco É identificar A presença de fungo Você coloca No águas saborô Um antibiótico Para limitar O crescimento bacteriano Né Então usa aí Como meio seletivo Para crescimento De fungos Apenas Tá Estou na temperatura Então de 25 A 30 graus Só se o foco Está restrito mais A trato respiratório Apesar de estar envolvendo Infecção sistêmica Em torno de 7 a 10 dias Para o crescimento Tá É isso Dúvidas Dúvidas E aí Obrigado.